Antes de entrar na USP, fiz o teste da academia da USESP. Eu tinha acabado de casar, não tinha emprego, não tinha nada. E eu casei duas semanas antes, falei, ah, vou tocar o Mozart V, que eu já toquei, estudei bastante. Max Bruce, tranquilo. Duas semanas antes, uma semana antes, comecei a estudar. Cheguei no palco da Sala São Paulo, Davi Gratton, Malbaldini, John Nashlin, Valéria. Falei, meu Deus do céu. Não fui bem também. Mas você assustou na hora? Dá uma assustadinha, né? São nomes de peso, né? Eu conheci o Cuca quando vi ele solando pela primeira vez aos 12 anos de idade lá em Tatuí. Sempre admirei muito o seu som e agora tive o prazer de ter aqui ele como convidado do podcast. Ele conta toda a trajetória dele, até quando aos 18 anos entrou numa orquestra profissional, das dificuldades, dos perrengues que passou lá no começo. Fala muito sobre estudos, sobre como estudar o violino, sobre a vida de músico profissional. Quando ele pegou o meningite e quase morreu, ficou internado. E a partir dali, segundo ele, deu um estalo na vida dele, o violino. Fala também sobre ser vegano. Como é? Por que ele se tornou vegano? O que aconteceu na vida dele? Dá muitas dicas e muitos insights. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de coisas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é violinista da OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, também da Brasil Jazz Sinfônica e da Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo. Eu que não sou velho, assisti ele no que talvez foi o início de sua carreira, aos 12 anos solando o concerto em Lá Menor de Bach com a Orquestra Sinfônica Paulista de Tatuí. Um dos melhores violinistas do Brasil, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê. Sempre muito modesto, humilde e quase sem o gigante ego que quase todos os violinistas têm. Começou os seus estudos aos 6 anos de idade no Conservatório de Tatuí com Pedro Della Role e depois com Paulo Bozizio. Já participou de diversos festivais no Brasil e no exterior. Venceu o concurso de Piracicaba e também o concurso Paulo Bozizio no mesmo ano, em 2001. Já solou nas orquestras OSUSP, Jazz Sinfônica, Camerata da Unesp e Orquestra do Festival de Curitiba. Frequentemente ele é convidado como violinista para tocar na OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Casado com a maestrina, ou melhor, maestra, para não ficar no diminutivo, o Asse Carneiro. E papai da KT, Daniel Augusto Moreira. Famoso cuca, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Eu que sou fã do canal, hein? Ai, obrigado. Isso é uma coisa que eu queria falar, agradecer aqui. Porque você é mesmo um cara, né? Eu falo aqui, brincando aqui, que não tenho o quase gigante ego de todos os violinistas. Porque eu sei que um monte de grandes violinistas estão sempre assistindo, né? A gente vê ali quem é que tá... Tem algumas ferramentas que permitem a gente ver quem assistiu, quem não assistiu, quanto tempo assiste, né? E a gente sabe que a maioria dos violinistas, o cara parece que é feio pra ele. Por exemplo, você. Pô, você tá um cara, alta performance, toca em duas orquestras, três orquestras top do Brasil. E às vezes passa na cabeça de algumas pessoas assim, poxa, se eu curtir o Ricardo, eu tô diminuindo o meu trabalho. Que isso. Sabe, é muito o que a gente vê, né? E eu vejo assim, que você tá sempre ali, curtindo. Aprendo demais, cara. E manda aí mensagem, reage e tal. E tá sempre tão... Então eu agradeço, cara, de verdade. Eu que agradeço. E espero que você tenha gostado mesmo. E como você falou, né? Escuto podcast de hobby, né? Escuto bastante. É, escuto. Mano a mano. Escutou quase todos os já. Pod pá, dicas para violinistas. Você gosta mais de bate-papo assim mesmo. Bate-papo, é. Gosto de saber da história das pessoas, da vida das pessoas. Entendi. E é legal, né, cara? Eu gosto muito. Eu gosto, em alguns momentos, de ouvir podcast de bate-papo assim, do Flow Podcast. Que não é uma coisa técnica, né? Porque às vezes, de repente, você escuta o cara falando alguma coisa, que te dá uma ideia, te dá um... Você te fala, pô, cara, por isso que tá acontecendo isso lá onde eu trabalho. Eu vou fazer desse jeito. Porque você ouviu uma história ali, de vida do cara, né? Ou também, eu gosto muito de escutar podcast de negócios, de análise do mercado financeiro. Os meus cursos online que eu tenho, de professor e de aluno, essa ideia de assinatura mensal, eu fui o primeiro a fazer o curso de violino. Porque eu tava pedalando e assistindo, ouvindo um podcast de mercado financeiro, o cara fazendo uma análise do balanço da Disney. Nossa! Isso anos atrás, muitos anos atrás. E o cara falava assim, não, porque a Disney tá indo pro lado da assinatura e eles vão sair do canal da TV que eles vendem só pras grandes players e eles estão... Porque agora o futuro vai ser o streaming, a assinatura. Então ele cobra uma assinatura pequena das pessoas e tal. E eu falei, cara, é isso, bicho. É isso. Eu vou vender uma assinatura pras pessoas. Valor pequeno, vamos ter mais pessoas ali. Então eu tirei várias ideias de negócios assistindo podcast. E você assiste, você escuta, assistindo e não ouvindo. É, eu assisti você ou poucos, mas eu ouço muito, né? No trânsito, lavando louça, estirando a casa. Não, e é bom, né? Porque no trânsito... Nossa! Você mora em São Paulo, direto você tá... E aprende demais, imagina. Davi Gratton, Claudio Micheleti, Claudio Cruz, Razeira, Gabriel Marim, Adonirã Reis. Não, vários, vários. É que agora já tá chegando em 20 pontos. Amanda, é, moça. E a gente já vai ficando mais... Escuta em todos. Legal, bacana. Ô, Cuca, eu conheci... Conheci não, eu vi você a primeira vez, né? Quando o Vlamir falou pra gente. Ô, o Vlamir falou, tia? É, você tem quantos anos agora? Eu tenho 34. 34. Então, 22 anos atrás... Meu Deus! O Vlamir um dia falou... Não, não, vai vir o... O Cuca vai solar aí, o lá menor de barra. Venham assistir e tal, lá em Tatuí. E aí lá que a gente viu você a primeira vez lá... Solando com a caixa de câmara, né? Solando... Não era paulista, né? Não era caixa de câmara. Eu falei errado então na apresentação, não é paulista. Era a Camerata. Camerata de Tatuí. Não era a Sinfônica Paulista. Não, o Adriano Machado, o Regiano. Verdade, porque era o lá menor de barra. E, cara, como que foi esse começo aí? Pra estudar o violino e chegar ali, solando ali em frente... Na época, uma das orquestras... Era muito boa. Respeitada, né? Eu lembro que era muito bacana esse trabalho da Camerata de Tatuí. Só tinha fera, meu. Só? O Pedro, o Spala, o Aramis. Aramis, né? Também ouviu o dele. Ouviu. Um dos mais engraçados. É isso aí. O mais delisado. Gente finíssima, Aramis. Eu não sei por que eu comecei, na verdade. Não sei se foi por causa da igreja, né? Porque meus pais são da congregação. Mas meus primos estudavam violino. Meu primo Wagner. Wagner Rodrigues, que mora na Alemanha hoje. Um grande violinista. Mais conhecido como? Jacaré. Jacaré. Jacarezinho. Jacarezinho. Ele é Spala no Marquestra lá na Alemanha, hoje em dia. E a irmã dele, Adriana. Eles tocavam e eu ia assistir os concertos, enfim. Aí a Adriana começou a namorar o Pedro de Laroli. Ah, entendi. E eu não sei se o Pedro é pra fazer uma... Uma graça pra... Uma graça pra família. É, pra minha prima. Pra ser um bom moço ali. Ó, ele começou a dar aula no conservatório. Acho que fazia pouco tempo que ele tava dando aula. Foi no começo da... Da carreira dele. Da carreira dele como professor. É. E ele conseguiu uma vaga lá pra mim. E falou assim, ó, tenho horários e tal. Falo com o meu pai. E eu comecei a estudar violino com seis anos de idade com ele. E foi meu único professor. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui. Quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça. Não custa nada pra você. Deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo? Surgiu uma dúvida? Quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Pra você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal. Você fortalece aí pra gente. Sem gastar um centavo. E tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá. Vamos continuar. Mas você começou no conservatório ou não? Comecei no conservatório. Com seis anos? Com seis anos. Mas deram um jeitinho então? Porque não podia. Eu já podia nessa época. Não faço ideia. Não faço ideia. Não sei. Porque não era alfabetizado ainda. Não. Não sabia nem escrever, nem ler, nada. E eu comecei no violino mesmo. Nem fiz a musicalização. Depois acho que de seis meses que eu fui fazer a musicalização. Mas daí eu já sabia as notas. Porque é tudo o Pedro que me ensinou. Entendi. Então eu fiquei um pouquinho na musicalização. E eu já fui pra... Quem é de tatuí vai lembrar da dona Cidinha. Comecei a fazer aula de teoria. Teoria? Isso, isso. Também fiz a Débora. Só que eu não aprendi nada. Porque eu era muito criança. Enfim. Só decorava. E ela falava. Eu gosto da turma da congregação. Eles batem o bônus. Fim de cabo a rabo. Lá ré-é-se, lá fala. Dô-me lá-se, dó-ré-me, lá-fá-la-me. Ela falava. Eu gostei, eu gosto. Eu gostei, esses meninos da congregação. Eles são bons pra bater o bônus, viu? E foi assim que começou. Eu não sei ao certo. Então, se foi por causa do Pedro, se foi por causa da igreja, se eu queria tocar, não lembro. E aí você começou no conservatório. Comecei no conservatório. Depois eu fui... Eu fiz a escolinha, assim, na igreja. Da igreja. Fiz aula com o Hélio. Mas como eu já sabia tocar, na verdade, ele me dava, na verdade, mais um reforço das coisas que o Pedro me passava. Porque eu já sabia tocar. Igual o Gui fez também. Aprendi o Bona, né? É, aprendi o Bona. O que é música? A arte de manifestar diversos afetos. Ah, é. Eu vi no podcast do Amarildo. Ele falando isso aí. Achei bonito. Eu nem lembrava disso aí. E logo você teve facilidade? Meu Deus. Facilidade. 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 É onde? Não? Não consegui pegar no arco. A boquinha da raposinha lá, que o Pedro me falava, na caneta lá, eu não conseguia pegar, meu. Acho que eu demorei muito tempo pra pegar no arco. E a primeira musiquinha, brilha, 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 estrelinha, provavelmente? É, laranjada doce, talvez? Ah, chocolate quente. Essas aí. É. Eu tenho até um... Nossa, eu ia falar recentemente. Dez anos atrás, eu fui na casa do Pedro e ele tem uma fita na minha primeira audição, cara. Tava meio travando, assim. Tava meio na Sheffield. Nossa, mó bonitinha. Mas então, eu demorei muito, não conseguia pegar no arco. Sério? Eu não tinha talento nenhum e nem tenho, assim. É dificuldade mesmo. Tem muita dificuldade. E a sua irmã, né? Quem não tá associando aí, a Ana Cláudia, fisioterapeuta, que fez aqui o podcast com a gente, que já saiu. Ela contou pra mim aqui que você quase morreu uma vez. Ah, sim. Você pegou meningite. É, peguei meningite, eu não sei, é da mais forte, eu não vou saber o nome agora, certo? Mas eu peguei da mais forte, fiquei, acho que, dez dias internado. Muitas injeções, o médico tinha falado pra minha mãe que se eu sobrevivesse ia ter alguma sequelinha. É, porque meningite às vezes deixa surdo, cego, né? Então, depois da meningite me deu um estalo, assim, não sei lá. No violino? No violino. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns oito, nove anos, assim. Entendi. É, eu tinha oito anos quando eu peguei meningite, é. Foi mais ou menos no mesmo ano. Você já tava tocando ou não? Eu tocava ainda, mas... Eu tava tocando alguma coisa, assim? Já tava com o Suzuki 1, assim. Ah, tá. Mas nada, assim, demais. Muita dificuldade mesmo. Entendi. E depois da meningite me deu uma coisa, assim, que eu comecei a focar, assim, estudar que nem louco, cara. Criança, assim, não estuda. É mais uma brincadeira, né? Tocando. Tocando muitas horas. Não, nem tocava. Não? Não. Não é que não gostar. Criança quer brincar. Então, eu tinha dificuldade naquilo e não queria aprender aquilo, né? Então, eu estudava mais pras audições que o Pedro fazia, assim, né? Até era legal o Pedro, assim, umas duas, três semanas antes, ele ia lá em casa, né? Pra dar aquele reforço. Pra não passar vergonha. Enfim, mas depois da meningite eu comecei, não, eu comecei a estudar que nem louco. Assim, daí então, com nove anos eu fiz uns três Suzukas, assim, passei rapidinho e fui, fui indo, fui indo. Sempre aluno dele. Sempre aluno dele. E fazendo a teoria, as coisas. Fazendo a teoria e tal. Agora a pergunta. Hã? Você pegou o certificado? Não. De tatuí. Não sou formado pelo conservatório. Fiquei lá dos meus seis até os dezenove anos e não me formei. Não, ou não pegou? Não, não peguei o papel. Você conhece alguém que tem, que pegou? Eu não conheci até um mês atrás. Depois eu fiquei sabendo que a sua esposa tem, né? Ah, é isso. A minha esposa tem. De piano, hein? De piano, é. Piano era mais difícil ainda do que violino, hein, cara? Foi a primeira pessoa que eu conheci. E aí, o dia que eu falei, você viu lá que eu falei, né? Falei, o dia que a gente foi lá em tatuí, depois de muita luta, pegamos, assim, aí eu voltando no carro, olhei. E atrás estava escrito, assim, este certificado não é validado pelo MEC e tal. Eu falei, pô, tudo isso pra isso? Tudo isso pra nada. Pra não ter certificado. Mas eu sei que lá fora acho que vale. É, mas lá fora, eu não sei quem que foi que falou. É o Túlio, acho que é a Ellen. É, que foram e valia. A Unesp não valia, mas parece que o conservatório valia. Exatamente, é. Não, mas era bom, o conservatório... Não, muito bom. É bom. Eu só me arrependo de não ter aproveitado mais. Não sei se alguém tá assistindo aí, que estuda no conservatório. Aproveite, meu, aproveite, que é de graça. Aproveite a parte teórica. A parte teórica, que eu não sei nada. O David Radon falou isso também. Que faz muita falta. É. Tipo, eu estudava muito violino, só focava no violino meu, mas tem aula de piano complementar. Eu nunca fiz, fiz lá duas aulinhas, não fui mais, não tinha dificuldade. Pô, faz uma falta, vamos saber um pouco de piano básico. É. De se aprofundar mais na teoria, né? Assim. Depois você começa a chegar no Rio que você fala, cara, putz, isso daqui tá me fazendo falta. Ah, faz muita falta. Se eu soubesse isso agora, eu ia... Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto, tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB, procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenistas, no computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro, clica nele, você vai saber mais. E aí você, com 12 anos então, surgiu esse convite aí pra você? É, com 12 anos... Como que foi esse... Eu não lembro de... Era realmente... Sim, eu lembro, depois de um tempo, né, você era realmente uma criança diferenciada no violino ali, mas teve alguma... Algum favorecimento, assim, que você enxerga hoje de, ah... Que as pessoas com certeza deveriam falar naquela... Ah, só solou o Cuca aí porque é sobrinho do Cuca, primo da mulher do Pedro. Ah, pode ser, não sei, eu não tinha essa... Mas alguém falava isso, assim, rolava isso ou não? Eu acho que não, eu mesmo não... Não falaram pra você, né? Falaram pra mim, nas minhas costas. Mas a gente conhecendo como é o violinista... Exatamente. Então, eu tava me preparando... Em 2001 eu solei com a Orquestra do Festival de Curitiba, né? O Dario Sotelo me convidou. E nesse... 2001? 2001. Foi depois do Lá Menor? Não, foi antes. Ah, foi antes. Foi nesse mesmo ano que eu solei o Lá Menor. Você fez o Lá Menor também lá? Então, eu tava me preparando pro concurso de Piracicaba. Então, eu tava com algumas peças na mão. Ah... O concerto de Hyde, o Lá Menor de Bach, uma música do Malen, um concertino do Malen, enfim. Então, eu tava me preparando pra esse concurso e eu... Eu acho que o Adriano ficou sabendo, alguma coisa assim, e me convidou pra solar esse concerto. Entendi. Então, eu solei na primeira parte o Lá Menor de Bach e na segunda parte teve as Estações Portenhas com o Pedro, a Ellen, acho, né? O Pedrinho, o professor, a Ellen, no cello e o... Não, o Eduardo Belo, eu acho. E não lembro quem era a Penínsia de Caracá, né? Legal. E aí, depois disso aí, você foi voando no violino? É, então, depois disso aí, não sei se foi voando, mas... Dos 12? É dos 12 até os... Porque daí, quantos anos você tinha? Você daí... Daí a gente se conheceu, assim, de conversar e trocar ideia, quando você foi fazer o solo com a Orquestra Delfiol. É, eu te conheci... O que eu me lembro, assim, no Festival de Posta, que a gente ficou mais junto e virou amigo, assim. É verdade, é. 2005, isso faz tempo, meu Deus. Puta, 18 anos, cara. Caramba, velho. 2005 foi, né? Foi 2005, não foi? É, você veio num... Depois daquilo que, voltando, a Débora também foi? A Débora foi, é. É, e a gente não namorava, a gente não tinha nada. Eu também, a Wallace tava, eu não namorava ela. Verdade, a Wallace também tava. E todo mundo tava naquele hotel. É, o hotel, é. Lembro? É, eu, assim... Caramba, isso. Bonto, Estivaldo. Foi você que pintou aquele quadro aquela vez, da mulher no hotel? Não, não foi, eu era bonzinho, eu era bomboso nessa época. Você lembra que fizeram? Não, não lembro. Você não lembra? Não, não lembro, eu era bomboso. Tinha um hotel, muito grande aquele hotel, você tava no mesmo, né? Tava no mesmo hotel, é. E aí a gente, e tinha um refeitório do hotel, e aí no refeitório do hotel tinha um quadro da dona do hotel. E na parede. E o quadro, aquelas quadro foto meio antiga, né? E, mano, no outro dia de manhã, num dia de manhã, era 15 dias, né, o festival? É, 15 dias. Num dia de manhã, todo mundo foi tomar o café, daqui a pouco todo mundo dando risada. Quando a gente olha, assim, ó, a mulher tava no quadro, assim, ó, tipo, dando risada. Os caras subiram, mas era muito alto, os caras subiram lá, com uma canetinha, pintaram o dente da mulher de preto, fizeram uma barba na mulher, cara. Viraram o quadro de ponta cabelo. Coitado. Meu Deus do céu, cara, mas quanta farra, né, bicho? Foi bom. Tinha, acho que o Luca da Trompa que pegava aquele bocal. Você lembra disso? Você lembra disso? Não, não lembro. Você não lembra? Eu fiquei no quarto com o Nerso, com o Corvo, tinha mais alguém, não lembro. Cara, o Luca da Trompa, ele, de madrugada, assim, cara, era duas da manhã. Sério? Ele pegava o bocal da trompa, só o bocal, ele abria a porta, assim, ó, do quarto, e era um corredorzão, assim, com 70 quartos. Ele dava um sopo, porque eu não sei como ele fazia. Mano, ou não era ele? Eu acho que era ele, não me lembro agora. Alguém que fazia isso com o bocal da Trompa, cara, mas dava um barulho. Tinha um cara, o cara saiu com um pedaço do estrado da cama, porque era um domingo, do É, porque tinha outras pessoas que não estavam no festival, né? Praticamente o hotel inteiro era do aluno do festival. Só que tinha uns três quartos que era, o cara ia correr numa maratona que ia ter no outro dia de manhã, domingo de manhã. E o cara querendo dormir, cara, e os caras fazendo bagunça. Daí os caras pegavam o chinelo, assim, ó, ia na porta do cara, e corria pra dentro dos quartos, e o cara, meu, o cara saiu com um pedaço de pau que ele quebrou do estrado da cama. Senhor, amado. Bravo, cara, querendo bater nos caras. Putz, vamos parar com as histórias do festival, senão vai... Surgiu. E aí você foi... Daí eu lembro que você foi solar o concerto de Vivaldi pra violoncelo e violino e violoncelo, né? Isso aí já foi em 2006, não foi? 2006? 2006. É, eu toquei em 2005 e 2006, é verdade. 2004 foi o festival? 2005. 2005? Começa em 2005. Ah, então foi isso. É. Então eu toquei em 2005 e 2006. Então é... É, não sei. Não. Eu... Quando eu toquei foi em 2006, porque foi quando eu voltei de São Paulo, porque em 2005 eu fiz o teste da experimental, logo depois do festival. Ah, legal. É, meu amigo Luiz Guilherme, que toca na OSPA hoje, ele... Lembro, lembro. Ele passou na experimental em dezembro. Ele falou, cara, tem uma orquestra lá em São Paulo, não sei o que, chama experimental, nem sabia que existia. Nossa, tem que ir lá, não sei o que, vai, 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 beleza, vamos lá. Eu fui, fiz o teste em março, né? Aí passei nessa orquestra, né? Na experimental de repertório. E aí foi. E fiquei um ano... Tinha um salário. Tinha uma bolsa, né? E fiquei um ano, fiquei morando com a minha irmã, minha irmã morava em São Paulo. Eu fiquei um ano lá em São Paulo, mas não aguentei a vida em São Paulo. E em 2006 eu... Você falou, não, eu quero voltar. É, eu quero voltar pro Tatuí. Você ficou o ano inteiro. Fiquei o ano inteiro. Daí eu fui pra... Minha última apresentação com a experimental foi a flauta mágica em fevereiro. Entrei em março e saí em fevereiro. E aí, por que que não deu certo você ficar lá em São Paulo? O que que foi difícil? Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Era difícil porque eu morava em Tatuí, é cidade pequena. Era tudo mais fácil. Tinha comidinha da mamãe ali. O papai levava na escola. Eu fui pra São Paulo, minha irmã morava no Limão. Eu tinha que pegar um ônibus, um metrô. Acordava 5 da manhã pra ir pra escola. E aí depois ela achou... Minha irmã achou uma escola ali perto. Da casa dela. Então eu já não precisava pegar mais. Mudei de escola. Mas a escola era muito ruim, assim. Era escola pública, né? Você tava acostumado. É, tava acostumado. Enfim, eu não me adaptei em São Paulo. Isso foi o ponto principal. Mas a orquestra foi legal. Eu gostava, muito legal. Nunca tinha feito ópera. Na verdade, tinha feito uma ópera em Tatuí com Edson Beltrame. Que ele compôs, né? Ópera Pequeno Príncipe. Mas lá, no instrumental, eu fiz a Flota Mágica. Fiz, acho que, João e Maria. Enfim, ele tinha grandes solistas que tocavam com a orquestra. Grandes músicos. Enfim, o David Gratton, na época, era Spala. Daí quando eu saí, já era o Claudio Miquilete. Enfim, tinha Razeira, que é o chefe das violas. Legal. E nesse ano aí, você já tava estudando o quê? Esse ano, eu entrei no instrumental tocando na Área Ciganas. Área Ciganas? Área Ciganas. O que eu lembro. É, e depois o Max Brue. Eu também tava estudando junto, na época, o Max Brue. Eu lembro, você tava estudando lá, e falou, não, não, toca aí, vai. Você lembra disso ou não? Não lembro, cara. Não, eu pedia pra você, não, toca, toca a Área Ciganas. Eu lembro, no festival de posse, eu toquei a Área Ciganas, Chacon de Vitale, eu levei algumas peças prontas. Chacon de Vitale também, eu lembro. É, porque festival, geralmente, você leva alguma coisa mais pronta, né? Não trabalhar mais parte musical. E eu lembro, você falou do Luiz Guilherme, eu lembro, cara, tinha um som muito bonito, eu gostava muito. Toca pra caramba, Luiz Guilherme. Tá super bem lá na Ospa, vi agora um vídeo dele tocando quinteto, não sei o que, de Wagner. Bonito pra caramba. Que legal. Uma música que, cara, eu pirei, assim, de quando eu vi você tocando, não sei se você lembra. Vamos ver. O Ao Pé da Fogueira. Ao Pé da Fogueira. Você lembra ou não? Não lembro, eu lembro eu tocando, mas eu não lembro se você gostou. Não, você tocou lá, a gente conversando ali nas salas do... Na época era o museu, eu acho. Museu, eu adorava o museu. Acho que era o museu. Eu vivia no museu. E aí eu... Você tocou, eu falei, cara, que peça é essa? Você é o Ao Pé da Fogueira. Falei, cara, nossa, é da hora. Você tem a partitura, me arruma. E aí, cara, eu tocava, sei lá, só o menor de Vivaldi. Acho, sei lá. Não, eu tava tocando já, mas coisa mais pra frente, não era só o menor de Vivaldi. Tocando o Raiden, alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, eu fiquei encantado com aquela peça, velho. Falei, que da hora. E eu fiquei te enchendo o saco. Toda vez que eu ia te... Não, não, pra você me arrumar a partitura. Ah, e eu não arrumei? Você arrumou. Ah, que bom. Você arrumou. E eu fiquei... No outro... Eu falei, não, cara, você trouxe a partitura, empresta pra mim. Aí eu saí lá, fui lá, tirei xerox. Cara, e eu... E eu não desisti enquanto eu não toquei aquilo. Saí, ó. E consegui aí... Eu não lembro até alguém que falou assim, cara, puta, você foi guerreiro mesmo, velho. Porque eu falei, não, eu queria... Hoje eu vejo meu filho aí, ele pega as coisas... Sibélio, Tchaikovsky, ele tira uns trechos. Legal, mas é legal. Cara, eu lembro da minha época, eu pegava um negócio que eu falava assim, isso aqui é muito difícil, cara. Mas de tanto você querer aquilo, você ficar tentando, 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 eu consegui tocar e guardei essa partitura por muito tempo. Porque o cara foi... Era muito legal. Quem não conhece aí, procura aí, é o Pé da Fogueira, que é uma peça sensacional. Você tinha tocado ela em Curitiba, eu acho, não era alguma coisa assim, ou não? Acho que eu me preparei pra algum concurso, alguma coisa. Algum concurso, é. Alguma coisa assim, eu não sei. Eu não sei, é o Pedro que me deu lá. Você não lembra? É, não lembro. Mas essas coisas é legal, porque eu vi um vídeo do seu filho tocando Raiden. É. E eu toquei o Raiden no concurso e tal, mas é... Tem peças que a gente fica, eu lembro no Raiden, eu fiquei um ano no concerto de Raiden, cara, não conseguia tocar. Um ano? Não conseguia tocar, cara, no concerto de Raiden. Não entrava na minha cabeça. Tá brincando. É. Sério? É, então, é difícil, cara, esse concerto. Não entendi o tempo, não entendi a articulação. Esse concerto eu passei... Verdade? Depois o Max Blue também, fiquei um tempão pra entender. Ah, mas o Max Blue, pô. Enfim, tem várias peças que a gente vai ficando ali, cara, é difícil, cara. E daí, agora voltando no Sarazate, então, você... Quando você pegou isso pra estudar, assim, como que era? Você saía tocando, você ficava... Imagina. É, primeiro que é... As partes difíceis mesmo, o que você fazia? O Pedro que tinha que te falar, não, estuda desse jeito, nota de cima, nota de baixo. É, foi legal. O Pedro me deu essa peça e ele falou assim, eu nunca estudei essa peça. Ele me deu no final do ano, sei lá, em dezembro, assim. Ele falou, nunca estudei. É, eu nunca estudei, vou te dar no ano que vem e você me traz essa peça. Isso aí foi, eu tinha 14 anos. E acabava de fazer o Ser Diviote. Aí, eu adorei, moleque, adolescente, cheio de nota pra tocar. Nossa, é tudo que eu queria, né? Eu peguei, eu lembro que meu tio gravou um monte de fita pra mim, tudo que é violinista. Eu ficava só isso, só fritava isso aí. Escutando. Fita, não sei, o pessoal nem sabe o que é fita hoje em dia. É, não tinha nada, né? Não tinha YouTube nem pensar. É difícil, imagina, é super difícil. Então, tem várias versões. Enfim, eu estudava demais. Mas, é... Não sei se eu estudava do jeito que eu estudo hoje, mas... Eu não lembro muito, mas eu acho que eu estudava... Eu tenho que estudar lento, né? Todos os esquemas, porque é muita nota e tal. Eu tenho que memorizar, enfim. E você estudava mesmo nessa época aí? Porque depois que a gente fica mais velho, a gente aprende a estudar. É. Que todo mundo falava pra gente, não, é devagar. É. Não fica só tocando, repete. Daí a gente demora anos pra aprender que isso é verdade. Sim. Mas no começo, você já era assim ou não? Você estudava tocando? Eu acho que eu... Eu fui meio privilegiado, cara, porque de ter aula com o Pedro e ter o Paulo Bozizzo lá sempre dando masterclass. Eu acho que eu... Eu não sei se eu estudava do jeito certo, mas eu sempre estudei e não tocava muito, não. Eu mais estudava do que tocava. E o tocar também faz parte do estudo, né? Faz. Tem hora que tem que tocar. Então, e esse aí eu relutava pra chegar pra tocar. Eu sempre estudava demais. Você errava, já parava. Às vezes você precisa tocar inteira pra sentir. É, porque às vezes o cara toca, ele erra. Isso é uma coisa que eu penso e falo pros meus alunos. Você toca e erra, aí daí você para. Parou. Não, entende o que que tá acontecendo. Exatamente. Né? É, eu vejo você falando que essa aí... Ah, errou uma notinha, o cara ficava mal. Eu era esse cara. Errava uma notinha e ficava assim... Meu Deus do céu. E voltava tudo e... Então, eu tinha dificuldade em tocar, eu acho. O meu caso era o contrário. Entendi. Então, pra soltar, pra música fluir, pra você saber como tá funcionando, enfim. É, mas eu tive muita sorte de começar com bons professores, né? Isso faz diferença. Faz muita diferença. Mas agora que você falou isso, eu tinha essa coisa de... Ah, uma notinha, né? E eu falei no começo aqui, né? Um dos melhores violinistas do Brasil. É, porque você é meu amigo, né? Não, cara. Eu gosto muito de ouvir você tocar, né? E esses dias o meu filho tava vendo e falou assim... Acho que ele tava no banco de trás do carro. Uhum. E eu acho que o senhor tava tocando alguma coisa de piazola, será que... Ah, é uma música que o meu amigo Cleberson Buzo fez há mais de 10 anos e eu toquei agora com a... Cauáce, que é minha esposa. Então, mas não foi esse concerto aí, não foi... Eu vi esse daí que você tava... Aham, você viu? Mas foi um dia que você tava estudando alguma coisa sozinho. Hum, pode ser isso também, não sei. Ah, um piazola. Será que era um piazola? Eu acho que era, alguma coisa assim. Aham. E aí ele tava no banco de trás e ele botou, acho que no Instagram, alguma coisa. Aham. Ah, será que não foi um cachê que eu fiz na UZESP, João Adas, cheio de nota rápida? Você tava estudando. Tava estudando, é. Uma camiseta vermelha, acho que era, depois ele me mostrou. Ah, não, isso aí era piazola mesmo. Era um piazola mesmo? É, é. Então, pode encorajar. É, porque ele tocou, aí eu fiquei escutando, aí quando ele mudou, eu falei assim, quem tava tocando? Eu falei, quem tá tocando, Gui? Aí ele falou, ele falou assim, é o Cuca. Aí eu falei assim, eu ia falar que era o Cuca. Ah, que bom, que legal. Porque o Cuca tem esse som aí, cara. Limpo, todas as notas. Eu sei, cara, ele toca desse jeito. E eu admiro muito, cara, o teu som assim. clareza nas notas, nas coisas. É difícil, é difícil. E eu sei quanto é difícil. Você ter essa clareza, você... Eu primo muito pra... É, o meu estudo, eu foco muito nisso. Clareza e qualidade do som. Tocar todas as notas certas. Todas, assim, o dedo não sai uma lágrima do lugar, assim, um milímetro, Gui. Não, sai bastante, mas obrigado. Não, e ele achou que eu tava, que eu tinha visto, assim. Eu gravei na pandemia esse vídeo para o Zusp, com o tango, tango número 3. E ele falou assim, ah, você viu, eu falei, eu juro pra você, Gui. Eu falei, presta atenção no que o papai vai te falar. Presta atenção nele tocando, eu falei. Busca tirar esse som quando você tá tocando. Uma clareza, um dedilhado, uma coisa limpa, cara, o tempo todo. Eu não sei se é o Paulo, se é o Pedro, que me falavam, o som é o cartão de visita do violinista, né? Então, é a sua marca registrada, é o som, né? É, é, alguém te conhece. Se de repente, é, cada um tem um som, então é a sua marca registrada. Sim, 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 legal. Ô, Cuca, e o que você estudou mais depois? É, o Max Blue, depois Mendelssohn, Croiser, Rode. Mas tudo com aula particular. Então, eu estudei até os meus 19 anos com o Pedro, é. É, os seus 19 anos, né? É, meus 19 anos, 2008, isso. Mesmo quando eu entrei na USP, eu... Você entrou com 18 anos? Tinha acabado de fazer 19. 19. Eu faço em fevereiro, aniversário, entrei na USP em março, fiz o teste em março, março ou abril. É, o Pedro que me falou do teste também, eu sabia que existia uma orquestra... Ele nem tocava lá ainda. Não, não, não tocava. Ele me falou assim, vai ter um teste lá na orquestra da Universidade de São Paulo. Eu sabia que existia a orquestra, mas eu não conhecia muito, porque quando eu tocava nesse metal, o Davi Gratão era a espala da USP, né? O Razeira também, enfim, tocava lá. Então, eu ouvia falar, o Júlio. É, mas eu não conhecia, então foi o meu primeiro teste de orquestra. Nunca tinha feito o teste de orquestra. E passou. Passei, mas então, eu passei porque eu levei muita bordoada antes, né? É bom deixar claro que, tipo, você falou assim da minha modéstia, mas... Quando a gente é adolescente, a gente se acha um pouco, né? Embora eu não demonstrava, eu confiava muito no meu taco. Então, acho que com uns 15... Você cresceu naquele ambiente, né? Cresci naquele ambiente. Então, com uns 15, 16 anos, quando eu fui pra espiritual mental, eu assim, eu... O ano que eu fiquei nesse mental, praticamente, eu não fiz aula de violino. Porque eu morava em São Paulo, eu vinha final de semana, eu tentava fazer aula com o Pedro, mas era um caos. Então, nesse sentido, de aula foi um ano meio perdido. Eu aprendi muitas coisas em orquestra, mas de aula foi um perdido. Então, eu voltei pra Tatuí em 2006. Aí, aquela fase meio rebelde, né? 16 anos. 16 anos, enfim. Acha que tu sabe tudo? Exatamente. Então, eu falava assim, ah, meu, você tem um teste aqui? Isso começou até antes, eu acho, viu? Com 14 anos, por exemplo, eu ganhei lá o concurso de Piracicaba, de Fora. Eu fiz depois de Fora de novo. Não ganhei. Porque eu falei, já ganhei esse concurso, eu sei como é. Aí, pá, não estudava legalzinho, eu estudava meia boca. Ou estudava em cima da hora. Você lembra quem ganhou ou não? Quando eu fiz a segunda vez, não lembro quem ganhou, cara. Não lembro. Mas, enfim, eu passei de fase e tal, mas não ganhei. Você estava crente que você ia ganhar. Ah, claro. Mas aí que você sobe no palco, você sente a pressão. Uma coisa é você tocar no seu quarto, né? É uma plateia, o jurado ali. Sim. Não toquei bem, não merecia ganhar. Depois eu fiz de novo com 17 anos, antes de fazer esse concurso da USP. Eu fiz um ano antes de fazer. Esse eu me preparei melhor, mas não do jeito que deveria. Eu ganhei lá um prêmio de melhor capricho, né? Que eu toquei um capricho do Rode. E ganhei uma menção honrosa. Fiquei puto, sim. Fiquei puto. Mas, tipo, eu não toquei bem hoje, vendo? Não toquei legal. Tem gente que tocou melhor e acabou. Entendi. Daí eu fiz... Antes de entrar na USP, fiz o teste da academia da USP. Eu tinha acabado de casar. Não tinha emprego, não tinha nada. Casei. 18 anos. 18 anos. Estou com a minha mulher até hoje. Ela não estava grávida. Senão todo mundo já pensa, né? É. Disclaimer. É. E eu casei duas semanas antes. Falei, ah, vou tocar o Mozart 5, que eu já toquei, estudei bastante. O Max Brew, tranquilo. Ah, imagina. Duas semanas antes, uma semana antes, comecei a estudar. Aí cheguei na palco da... E era pra onde mesmo? Pra academia da USP. Pra academia da USP. Cheguei no palco da sala... Pra estudar, né? Pra estudar. Cheguei no palco da sala São Paulo. Davi Gratton, Malbaldini, João Nestle, Valéria. Falei, meu Deus do céu. Aí não foi bem também. Mas você assustou na hora? Dá uma assustadinha, né? São nomes de peso, né? Daí que você vê que é no palco, uma coisa você tocar no seu quarto, enfim. Eu falei assim, não. Daí o Pedro me falou desse teste da USP. Eu falei assim, eu vou me dedicar a esse teste como eu nunca me dediquei antes. Você falou. É. Coloquei na minha cabeça. Eu vou me dedicar como se eu estivesse quando eu era criança lá, com 9 anos, 10 anos, que eu estudava muito. Então, eu falei assim, eu preciso fazer um bom teste. Não importa se eu vá entrar ou não vá entrar. Eu quero estar feliz comigo mesmo. Com a consciência tranquila, limpa. Aí eu coloquei isso na cabeça. Eu tinha um mês pra me preparar. Nunca tinha feito uma prova de orquestra. Eu acordava às 6 da manhã e parava às 6 da tarde. Você tava morando em São Paulo? Não, eu morava em Tatuí. Tinha voltado já em 2008. Mas você tinha casado e tava morando em Tatuí? Sim, é. Eu voltei pra Tatuí em 2006, né? E fiquei em Tatuí até 2008. Até entrar na USP. Casado. Eu casei em 2008. Vocês dois tocavam lá na Paulista? É, eu era bolsista. Eu tocava na Paulista, assim, às vezes. Eu não sei como que era o acordo lá. Eu não tocava sempre, não. Você era bolsista? Era bolsista. Você casou mesmo na raça? Eu e a Alácia, a gente era bolsista. Casamos na raça. Minha pai tinha uma casinha lá que não tava pronta ainda. Só tinha um quarto, um banheiro, uma cozinha. Cara... Pô, morar nessa casa em construção. Ah, hoje eu tô jovem, né? Adolescente. É que a bolsa não era lá essas coisas do... Não, acho que era 300 conto. Não, não era isso. Era nessa época... Era uns 700 reais. Não, eu ganhava essa de 300. Eu nunca ganhei a de 700. Tinha a de 700, mas eu sempre ganhei a de 300. Eu não... A de 700, nunca... Ninguém me ofereceu. Nunca nem viu. Ninguém viu. Algumas pessoas ganhavam, mas eu nunca ganhei. Não conheceu. Às vezes, porque eu morava em Tatuí, meu pai tinha... Sei lá, meu pai não é rico, mas eu passava necessidade, talvez. Eu tinha onde morar, essas coisas. Então, eu estudava das 6 da manhã. Porque só para o pessoal saber, tinha nessa época e antes, tinha o pessoal que vinha lá do Peru, da Colômbia. Os caras vinham de outro país para ficar... Então, o cara merecia... Nordeste, norte... Você estava na cidade com o seu pai, com a sua mãe. É, tinha tudo em casa, imagina. Eu tive muita sorte também, porque meus pais sempre fizeram, tipo... Tudo que puderam. É, não ficavam me incentivando assim, vai lá, não sei o quê, mas, tipo, precisava de uma corda, meu pai comprava. Comprava. Quer pagar aula? E, tipo, às vezes eu ia para o Rio, tal, o dinheiro da aula, não sei o quê. Então, violino? Pá. Enfim, daí eu estudava das 6h ao meio-dia. Pô, o teste da USP. Sentava a bunda na cadeira. Sentava das 6h ao meio-dia, das 2h às 6h. Todo dia, até o dia do teste. Quanto tempo? Foi, acho que, uns 3 semanas, um mês. Mas, e daí? Mas deixa eu agora no meio. Porque, sem dúvida, eu não tenho dúvida que você tocava muito os concertos, né? Você tinha isso e estudava e não era à toa. Mas uma coisa que eu sei que a gente precisa para passar em orquestra é você ter a manha da orquestra, é você ter a manha do excerto da orquestra. Exatamente. Porque você pode ser um cara fera no Sibelius, no Mendelsso, no Bru. Mas se você cagou na parte do excerto de orquestra, você está indo lá para tocar o excerto da orquestra. E aí? As pessoas não dão muita bola. Eu já... Mas você estava estudando o excerto também? Não, nunca tinha estudado o excerto. Ah, isso é outra coisa que... Não, olha, quem está começando, quem está tocando em orquestra... Eu nunca estudei a parte de orquestra. Nunca estudei. E você não tinha experiência? Não, sim, não. Eu tinha tocado em tatuí e tal, mas orquestra profissional, eu toquei nessa mental, mas orquestra profissional, acho que só na Paulista, mas é diferente o ritmo, né? A Paulista fazia um programa, assim, se preparava bastante. Quando eu entrei na USP, era um programa toda semana diferente, né? Entendi. Então, enfim, eu não... Mas no teste você estudou os excertos que eles falaram? Sim, tinha cinco excertos. Sozinho ou alguém te falou? O Pedro, eu fazia aula... Eu estudava no Conservatório em... Você fazia uma aula de excerto? Toda semana eu fazia aula com ele. E na aula ele falava assim, não, esse excerto aqui faz isso. Exatamente. Beethoven 9. Exatamente, exatamente. Schumann, Sidorre, Middolaf, 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 Tom. É, Brames. É, Dom Juan, enfim, Sonho de uma Noite de Verão. Então, mas eu fui exatamente isso que falou, eu foquei nos excertos, porque eu nunca tinha estudado, eu tocava na orquestra daquele jeitão. Você não tinha experiência de orquestra? Eu estudava pros testes que o Edson fazia na orquestra pra mudança de cadeira, daí eu estudava... Pra tocar pra sentar na frente, né? Então eu focava, como eu tinha tempo, hoje em dia não daria pra fazer isso, mas eu tinha muito tempo, eu não fazia nada, né? Só estudava, não trabalhava. Então eu focava nos excertos, estudava uma hora por cada excerto. Estudava assim... Acho que todo dia, é, todo dia como se fosse o primeiro dia. E eu deixava o Mozart, que eu já sabia que sim tocava, Mozart 5, que eu gosto mais de fazer, e acho que o Mendelssohn. Fiz o 3 e o 5. E depois eu fiz algumas aulas com o que eu tava em São Paulo, fiz o 4 com o Baldini. Então eu focava nisso aí, nos excertos, porque o Mozart já tinha estudado, era só mais uma relembrada, uma lapidada e o Mendelssohn também. Então eu focava, fiquei muito nos excertos, e todo dia era como se fosse a primeira vez. Todo dia do zero. E o Pedro te passou assim, não, aqui tem essa... Porque eu fiz aula com ele de excerto. Ah, você fez? Ah, que legal. Que eu tinha na minha cabeça que eu queria tocar em orquestra, e eu falei, cara, eu preciso estudar o excerto. Sim. Porque se eu arrebentar no excerto, que eu tô indo lá pra tocar numa orquestra, né? E ainda que dê uma falinha aqui no Mozart, ali, o cara vai falar, pô, mas no excerto o cara foi fera, velho, né? E eu lembro, cara, eu gostei muito das aulas que eu fiz, por um bom tempo, eu imprimi os excertos de Minas, de não sei o nada aonde, fiz um caderno assim, falei, Pedro, quero que você me ensina a tocar aí. Não, legal, vem cá, então. Eu fazia uma aula, não, aqui, o cara quer ver isso daqui. Sim, cada excerto ele quer ver uma coisa, né? O excerto, então, estuda assim, devagar, tal, tendo essa mudança, isso aqui. E aí você focava nisso daí? Focava nisso aí. Focava muito em dinâmica, a lógica, afinação, claro, dinâmica e tempo, né? O excerto você tem que tocar ali, né? Sim, né? É preciso, enfim. E o que é injusto, né? Porque você nunca vai tocar o excerto na orquestra sozinho. Não. É, exato. Né? É. E o que te ajuda, às vezes, você manter o ritmo, você acertar a entrada, você ia parar na hora certa, é o grupo. É o grupo, sim. Né? É que, se não, se não, pra ter mais ou menos uma noção, pra não ter o cara tocando, né? Se dou remido lá, famido lá, faz o avamido lá, né? Isso, é. É só pra ter um... Mas é difícil fazer sozinho, né? Isso, é só difícil manter ali. Eu acho que... Tá bom, vai lá. É, vai. É como ir na USP, é bom que você não vê ninguém. É com o bioma, você não vê a cara de ninguém. Só vê a vozinha. E foi isso. Todo dia eu estudava como se fosse do zero, lento. Três semanas, um mês. Três semanas, um mês, desse jeito. Tocou? Já saiu o resultado? Não, demora. É, acho que demorou um mês, sei lá, pra sair o resultado. E a hora que você tocou essa manhã? Eu, era uma felicidade, né? Meu primeiro teste, entrar numa orquestra, um emprego, né? De um baita orquestra. É, sim. Depois eu fui ver, eu não conhecia, nunca tinha que assistir, pois quando eu entrei lá eu vi. Você só olhava no edital o valor do salário? Só o salário. Você falou, cara, que legal, foi esse porra aqui, é o SUSP. É, é o ideal pra caramba, é melhor. Melhor ainda ganhar isso, tocar aqui. Eu cheguei lá, meu, foi um baque, porque eu sentei do lado, acho que do Alexandre de Cunha, e era um repertório que eles já tinham feito, um repertório de Wagner, assim. Pô, você foi tocar numa orquestra top. Cara, eu não conseguia tocar nada, cara. Você tem experiência de orquestra, né? Exatamente, eu não conseguia tocar nada, eu olhava pro cara assim, o cara arregaçando, tocando tudo, somzão. Eu falei, meu Deus do céu, eu chegava em casa, estudava, estudava outro dia, parecia que eu não tinha estudado nada. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer, não sei o que. Enfim, foi, o tempo foi, você vai pegando, você vai pegando a prática, enfim. E sabe o que eu vejo isso daí, que talvez você, aconteceu talvez com você que nem comigo? Eu só fiz aula particular, sempre. Só aula. Professoria, papapá, papapá, papapá. Aí, abriu o teste sinfônica jovem de Campinas. Pau, passei. Primeiro ensaio, sinfônica jovem. Primeiro ensaio, velho, era o Rufio Spala, acho, não me lembro, era o Rufio. Tocando, cara, eu falei, o quê? Eu não sei mais tocar violino? É, exatamente. Você fica vendido, não é tocar na igreja, não sei saber não, velho. Você fica vendido. Você fica vendido, assim, você não sabe o que tá acontecendo. Eu não sabe. E que nem o que você falou, eu cheguei em casa, falei, cara, eu preciso estudar. Chegou no outro dia? Parecia que não tinha feito nada. Porque não é, é um negócio que você tem que entender como funciona, tem a confiança. Você tá num ambiente que você nunca tá... Entendeu quando acaba. Isso, exatamente. Que nem tocar em estúdio, é diferente. Tomar em estúdio, pô, por exemplo, eu comecei a gravar com o Anamisa em 2011. É. Graças ao Daniel Pires, sou muito grato. Ele que falou para o Anamisa, cara, porque o Anamisa já me conhece desde criança, né? Mas o Daniel, que toca comigo nos outros, falou, o Cuquinha tá arrebentando. Também outro amigão que valoriza pra caramba o passe, né? Cuquinha tá arrebentando, chama ele, chama ele. Eu comecei a gravar. Meu, é outra pegada ali com o metrônomo. E o Anamisa é sensacional nisso aí. Ele é muito bom em estúdio, ele toca... Não, não só em estúdio, né? Ele é muito bom, cara. Ele é uma leitura assim que você... Eu nunca vi ele, o Marco Chefe, assim, os caras, a Daniel. Uma leitura, assim, inacreditável. E o tocar pra gravar tem uma dificuldade, não tem, Cuco? Eu tô enganado. De, assim, você tocar na orquestra, você não pode tocar aquela notinha até o finalzinho dela. Você tem que dar uma cortadinha antes pra juntar... É, um que deixa ali, que deixa, que deixa, você tem que escutar. Pra ir encaixando, você vai escutando. E na gravação, você tem que tocar até o finalzinho. É cravado ali. Né? É outra dificuldade. É o metrônomo o tempo inteiro na sua orelha, né? É outra dificuldade. É tudo certo. O Anamisa, taca, taca, taca. Eu lembro que ele falava isso aqui, bababá. Ele é muito bom de ritmo, né? Articulação, essas coisas, é, meu. É outra dificuldade. Eu aprendi demais fazendo gravação. Eu aprendi demais, porque você tem que olhar a partitura, você dá uma olhada, esse trecho vai dar problema, bababá, isso aqui, babababá. É assim, pum, pum, pronto. Não dá tempo. Não dá tempo, não dá, não tem que estudar. Não tem. Chegar e tocar. Chegar e tocar. E faz a gente evoluir muito, né? Muito, aprendi demais, sou muito grato. Legal. E aí, quanto tempo que você demorou pra... Depois que você entrou na USP? Daí você entrou na Jazz Sinfônica logo depois? Não, eu demorei três anos. Depois de três anos que eu tava na USP, abri o teste da... Tinha acabado de sair da submental. Foi em 2011. Abri o teste da Jazz. Ah, você tava na USP? Na USP. E na experimental? Na experimental. Ah, então. Então, levei, deixa eu voltar. Levei bomba na academia, daí isso aí mudou minha cabeça. Mas logo depois da academia eu fiz o teste da experimental. Foi, acho que na verdade o teste da experimental que abriu minha cabeça. Que eu tinha passado já na experimental uma vez. Ah, vou passar de novo. Passar de novo. Não passou. Passei, mas eu não passei em primeiro. Passei em terceiro. Quem passou em primeiro foi o Ariel. Eu fiquei em terceiro. Eu falei, caramba. Lembro do Ariel também. É. Eu falei, cara, não tá dando... Cara, eu não tô fazendo as coisas certas, né? Tô levando bomba. Só bomba, cara. Mesmo assim, consegui um terceiro lugar. Falei, meu, não dá, cara. Não dá. Você é competitivo? Não é que eu sou competitivo. Eu quero... Eu gosto de... Quando eu saio de um teste, uma apresentação, eu gosto de... A gente nunca sai satisfeito, mas tipo, dê meu melhor na trajetória ali, né? No processo. E quando você não faz o processo direito, você fica inseguro. Você não... Fica legal. Você fica... Por que não estudei, cara? Por que eu não fiz isso lá, né? É, por que eu não me dediquei agora? Exatamente. Exatamente. Então, daí depois disso aí que eu... Enfim, daí depois de três anos eu fiz o teste da Jessie. E fiquei em terceiro. Ah, em terceiro? É, tinham duas vagas. Você tinha ficado em segundo? Tinham duas vagas. Só que o processo era tocar e entrevista. Daí na entrevista, eu passei por causa... Psicotécnico? É, exatamente. É porque ele estava tendo problema com uma outra orquestra lá em São Paulo, de horário, não sei o quê. O maestro não queria gente dessa outra orquestra. Então, daí ele falou assim, infelizmente não vai dar pra ficar com vocês dois. Porque... Está batendo, chocando muito os horários. Vocês vão faltar. Ah, essas coisas vão mandar muito... Porque lá na época eu podia mandar músico substituto, né? Quando você não pode. Ah, entendi. Aí ele falou assim... Daí na USP não batia tantos horários e tal. Era mais tranquilo. Daí ele... Eu fiquei em terceiro, o Arial em quarto. Daí eu fui chamado. Depois de um ano o Arial foi chamado. Ah, entendi. E quem que passou em primeiro, você lembra? Foi o Heitor. Heitor Fujinami e o segundo foi o Fábio Brukley. Ah, entendi. Irmão do Mauro. E ele toca ainda lá? Quem? Esse Fábio? Não, ele também não pegou. É porque os dois tocavam na outra orquestra. Então, eram duas vagas. Então, não vou falar de orquestra. Beleza. Eram duas vagas. Ah, tá. Entendi. Beleza. E quando que foi que... Depois de quanto tempo, assim, que você sentiu que você não... Agora eu entendi o que é orquestra. Eu já tô... Agora eu tô sentindo aqui. Porque eu também, quando eu entrei na Sinfônica de Indaiatuba, já tinha tocado já em outras orquestras, assim, pouquíssimo. Mas demorou ali uns... Sei lá, uns três anos ali pra eu falar assim, cara, agora pode pôr aí qualquer coisa que... Pra mim também. Eu vou sofrer, mas eu chego lá. Eu sou meio... Não vou apanhar tanto mais. Eu sou meio lento. Sou meio lento. Pra mim, acho que foi isso aí também. Acho que foi uns três anos, cara. Uns três anos. Pra entender o mecanismo e... Porque não é só tocar as notas. Você tem que entender como funciona, observar. Foi uns três anos. Pegar confiança. Porque confiança é tudo, né? Qualquer coisa que você faz, se você não tiver confiança... Ah, tô sem confiança pra entrar. Ah, você não... Já era. Tocar com o maestro bom que faz você crescer. Exatamente. O maestro bom. O cara fala, não, isso aqui tá fora. Nossa, é muito bom. Isso aí que eu adoro, né? Pra aprender. E entender o compositor. Daí que você começa a sentir falta da história da música. Sim. Da teoria. Da teoria, exatamente, é. E daí você vai... E eu sou muito observador. Eu gosto muito de observar. Quando eu falo pra você que eu aprendo com as pessoas que vêm aqui, é verdade. Então eu observo, olhava assim, ah, isso aqui tem isso aqui legal, isso aqui faz desse jeito. Aí eu perguntava, tipo, pô, Alexandre Cunha, tem o Takahashi, que é um dos melhores pra mim do Brasil. O Claudio Michelet, a Karen, o próprio Claudinho, né? Um baita de espalha, toca tudo isso aí. Nunca vi ele... É muito, assim, certinho, cara. Ele é muito... Claudinho que você tá falando, né? É o Claudio Michelet. E nesse dia que eu falei pro meu filho do carro, eu falei assim, pode reparar, o Claudio Michelet é o outro cara que toca igual, assim, igual... Ele sempre tá preparado, cara. Sempre preparado. Cara, eu nunca vi esse cara tocar mal, ele sempre... Solos de orquestra, solos de espalha, sempre, assim, impecável, assim. Eu sinto muito com o Ricardo Takahashi, né? Acho que, não sei se o pessoal conhece, mas é fenomenal, um japonês, assim, meu parceiro, assim, toca demais, cara. Afinação cravada, som lindo, aprendo demais com ele, porque ele pensa muito pra tocar, usa muito a cabeça. Mas, enfim, foi uns três anos aí pra pegar essa confiança e aprender. Então você já toca faz quantos anos? Quinze anos. Profissional? Quinze anos. Quinze anos. Esse ano, agora, nesse mês, faz quinze anos que eu entrei na aula. Você acha que você já tocou tudo, assim? Não, imagina. Não, imagina. Nunca, nunca. E é assim, né? Quando a gente fala assim, agora eu peguei o jeito. Aí aparece uma bomba. Aí aparece uma bomba, você fala, puta merda, não sabia que existia isso, cara. Como que faz isso agora? Agora eu preciso voltar e eu pensei que eu sabia tudo. Não sabe nada. Você pegou o jeito, mas nem tanto. Segura. Segura, calma. Calma que eu ia assim. É isso aí. Ô, Cuca, legal. Então você toca em duas orquestras. Três orquestras, né? A Baquiana Filarmônica é um projeto do João Carlos Martins. João Carlos Martins. Ele é o regente? Ele é o regente. Lá eu não tive teste, é uma indicação. O Ricardo Takahashi me indicou. Ah, tá. É uma orquestra que tem músicas do Teatro Municipal, do AUSESP, do AUSUSP, do Teatro São Pedro. É uma baixa de uma orquestra. Toca o estado inteiro, né? Toca o estado inteiro, divide orquestras do interior. Tem concerto toda semana? Como que é? Não tem concerto toda semana, mas tem muitas viagens, tem lives, assim. Acho que o concerto oficial do orquestra é uma vez ou duas por mês. Mas tem, a gente grava as lives, tem concerto de live, concerto em viagem, quarteto, enfim. Entendi. Agora, pro pessoal entender aí, saber, você toca na Jazz Sinfônica, toca na AUSUSP. Fala pra gente entender, assim, a diferença, né? Que são duas orquestras diferentes aí. Como que é a formação, né? Que tem instrumentos diferentes e o repertório daí. A orquestra, a AUSUSP, ela toca um repertório clássico, né? Música erudita, é uma orquestra sinfônica. Embora ela seja pequena, mas tá mais pra uma sinfonieta, né? Ela não tem o tamanho da AUSUSP, assim, com, sei lá, 80, 100 músicos. A orquestra da AUSP tem 30, 40. No máximo. Legal. Tem poucos violinhos, assim, é mais uma sinfonieta. Quer dizer, enfim. E a Jazz, ela toca a música popular do mundo inteiro. Só popular? Só popular. Música popular do Brasil, dos Estados Unidos, enfim. Vários ritmos, toca com artistas. E aí é um outro desafio também, né? Outro desafio, ritmicamente, é difícil. Tem que aprender a linguagem do popular, do Jazz, assim, né? Quem que é o maestro da Jazz? É o Rorya Duprá. Rorya Duprá é o maestro da orquestra. Mas sempre foi? Não, era o João Maurício. Ele ainda, ele reage, como se fosse um regente emérito, alguma coisa assim. Entendi. Ele reage ainda os concertos. E tem uma big band, né? Tem bateria, tem saxofone. Saxofone, né? Baixo. Baixo, enfim, guitarra. E todo repertório tem isso aí, ou...? Todo repertório, pelo menos a cozinha tem. Cozinha que é o baixo, a bateria, né? Parte da rítmica da orquestra, piano. Mas a maioria dos concertos é a orquestra com big band. Às vezes a gente separa, assim, dependendo do palco, esse é menor, vai só a big band, ou vai só a orquestra com a cozinha. Mas, geralmente é a orquestra completa, a orquestra sinfônica com a big band. Tem alguma das duas que é mais difícil que você acha? Não, essa é mais difícil. É... Não sei se é mais difícil, mas são diferentes, né? É... Clássico com o popular. Então, as duas têm dificuldades, né? Não tem um... Qual é mais difícil, assim? Mas as duas têm as suas peculiaridades. A jazz toca toda semana? A jazz não toca... Ela toca... Não toca toda semana, mas tem mês que toca toda semana, tem mês que não... Faz quantos programas por mês, assim? Cara, tem mês que faz quatro programas por mês. Tem mês que faz dois. Mas não tem uma... Entendi. A gente toca na Sala São Paulo, a gente toca no Teatro B32... Não tem um prédio deles, só. Não tem, então. Exatamente. Não tem gente que não tem um teatro. A USP ensaia dentro da USP mesmo. A USP ensaia dentro da USP. Da USP. A gente tocava antigamente na USP e na Sala São Paulo. Depois da pandemia, ou um pouquinho antes da pandemia, a gente só estava tocando na USP, por enquanto. Às vezes... Acho que uma ou duas vezes no ano a gente está indo na Sala São Paulo, só. Na Sala São Paulo. Mas, geralmente, os nossos concertos são de sábado, quatro horas da tarde, lá na USP mesmo. No Auditório Camargo Anieri. É porque a função da orquestra da USP é diferente da USP, por exemplo. A USP é a teatro municipal diferente. A gente está inserido dentro da universidade. É um corpo da universidade. A gente é funcionário da universidade. A gente está em função da universidade. Exatamente. A gente está em função da universidade. A gente tem que fazer coisa para a universidade. Para o público da universidade. E lota os concertos. Na verdade, você pode ir com alguém que precisa, mas a gente tem que... A gente não está querendo aparecer muito para... A gente não está fazendo uma turnê, um negócio... Exato, exato. A gente está mais inserido. A gente está em função da universidade. Isso é o diferencial. E é a CLT a USP? CLT. CLT a USP. A Jess também. Só a Baquena, que é um contrato. Ah, entendi. Eu sei que a USP era... Funcionário público. Funcionário. Não. A SLT também. Acho que não tem mais aqui, né? Só Campinas. Campinas. A OSPA. E Porto Alegre. Unicamp, talvez? Ah, Unicamp. Verdade. O Cuca, talento, Dom, você acha que existe ou não? Cara, eu acho que existe, mas não adianta nada. Se você não se dedicar, se você não estudar do jeito certo, com um professor bom, não adianta ter o talento. E você acha que você teve talento, Dom, ou não? Cara, eu acho que não, viu? Porque as pessoas falam, ah, você tem jeito, sei lá. Cara, eu sofri demais pra aprender, cara. Eu achava que eu nunca ia conseguir tocar. Ainda tenho dificuldade. É que eu... Depois de velho, eu gostei de estudar. Comecei a gostar de estudar. Então é que eu estudo, cara. Não tem segredo, assim. Eu, tipo, qualquer coisa que eu vá fazer, tipo, toquei agora lá, né? Que é a caminata da Unespa. Eu tenho que estudar, cara. Tem que estudar, não adianta. Mas você acha que você não tem? Você acha que você não tem talento? É difícil falar. Não sei se eu tenho talento. Não sei, cara. Eu acho que você tem, cara. Porque eu dou muita aula. Faz muitos anos. E, assim, não é escrever na pedra. Não, esse aluno tem talento. Mas tem aluno que você percebe. Tem gente que você fala, assim, esse cara, ele tem um a mais. Tem um negocinho a mais. Tem um por cento, né? Eu ia na aula e eu era um cara que não estudava muito, assim. E eu, quando eu pergunto isso, às vezes parece que se eu falar assim, Ah, não, eu tinha talento. Parece que eu tô me achando, né? Não, não é isso. Porque, assim, eu tinha facilidade pra tocar as coisas. Ah, então por que você não virou o Cláudio Cruz da Vigraton, o Cuca? Por que você não virou esses caras? Porque eu acho que, às vezes, isso atrapalha. Atrapalha. Então, o cara tem uma facilidade que vamos dizer que é um talento, é um dom, né? E o Pedro falava pra mim, cara, toda aula ele falou assim, chamava de Sander. Ô, Sander, meu amigo, Mozart 3, fazendo cadência. Ele falou, cara, bicho, eu sei, você é um cara talentoso, viu? Bonito, som, mas 1% talento, cara. Faça o favor, estuda isso aí, meu. Você não tá estudando, cara. Não vai, não adianta nada você ter jeito, você ter facilidade. Então, por favor, estuda isso aí, cara. Você tem que estudar. Sem estudo não adianta nada, cara. Não adianta nada. Não adianta nada. Talento, sem estudo, sem dedicação. Eu vejo, por exemplo, eu vejo o Baldino aí nas redes aí. Cara, o cara estuda pra caramba, meu. O cara estuda pra caramba. E não é você falar assim, ah, o cara é talentoso. É que tá aí o negócio, né? Quando a gente posta vídeo, por exemplo, eu posto vídeo do Gui, meu filho. Ou mesmo você posta, ela deve ter acontecido isso, com certeza. A gente posta vídeo dos nossos alunos pequenininhos, tocando, né? Coisa simples, mas bem afinadinho, postura. O pessoal já vem embaixo e escreve assim, que dom, que talento. Eu não é. E, bicho, você olha lá, você fala, cara, mas eu estudei tanto que o cara tá me diminuindo, falando isso, diminuindo o esforço do pai que passou nervoso com a criança. Você nem fala, meus pais passaram nervoso pra caramba. Eu não é. E agora você vem falar que é talento, dom, como se eu tivesse acordado um dia na minha cama, peguei o violino e saio tocando. Imagina, eu toco desde os seis anos, que talento é esse? Não conseguiu tocar até hoje. Tem que ter dedicação total, meu. Não, é. E eu acredito que possa, sim, ter alguém que fala assim, né? Ah, fulano... Eu já escutei umas histórias assim na internet, umas pessoas... E ficam, chama fulano de tal, porque ele é dom, recebeu o dom. Eu falo, cara, desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. Não tem como, desculpa, não dá. Porque Deus não vai ser injusto. Deus, ele tem o poder, eu acredito. Sim. Só que ele, na hora que ele chega lá em cima, assim, quem que tá pedindo aqui? Deixa eu ver. Esforça, esforça e tenha bom ânimo. Isso. Não adiantou nada. Ah, o Cuca tá pedindo pra acordar amanhã tocando Max Bruce certinho? Vai. Pô, mas peraí, velho. É sonhando, só no seu sonho. Pô, o Davi Graton se esforçou, o Claudio Michelet, o Claudio Cruz, o Adoniran. Todo mundo se esforçou? Por que que ele tá... Por que que eu vou agora fazer assim e ele vai acordar tocando Max Bruce? Então, desculpa, Deus, não é injusto, cara, não vai acontecer. Não, não vai. É ou não é? É, é dedicação. Então, talento, dom, pode existir. Pode existir. Mas é como o Pedro já falava pra mim, o Sander, 1%, cara. Os 99... Você vê o Guido, o Guido lá. Rebentando esse vilaníssimo. Você acha que é só talento? Lógico que ele tem talento. Então, ele tem 1%, aí dá 100. Mas 99 é o suor do cara. É, exatamente. O trabalho da professora, dos professores que orientaram o cara, né? Sim, exatamente. E os violinos, Cuca? Você tem quantos violinos, primeira coisa? Eu tenho dois violinos. Eu tenho um violino do Vinícius Fachinetti, de Tatuí. Você é o Tarício daqui, da atualidade, né? Não, cara. É o Tarício, né? O Tarício? Acho que é. É o nome que o cara fazia os rolos, né? É, eu troco de violino pra caramba, meu. Você troca? É, eu... Antes de falar dos violinos, então, já que você falou que troca muito de violino, você tem dificuldade de, assim, você tá tocando com o seu, daí você pega o meu e toca, e toca igual, ou não? Eu não toco igual, mas você tem uma facilidade pra pegar. Você tem? Tem uma facilidade. Eu tenho... Eu escutei já você falando aqui. Cara do céu. Mas tem jeito que é assim, né? Não consigo. Meu filho tem essa facilidade, cara. É, pega assim, né? Qualquer instrumento. É. Não, ele vai fazer tal coisa, ele fala, pai, posso ir com o seu? Eu falei, cara, você tá louco? Falei, como que no dia do teste, no dia da prova, você vai mudar o violino? Mas já aconteceu isso na USP, cara. Tem o violinista famoso, o Ray Chen, né? Que ganhou a Real Elizabeth, sei lá. Sim, cara. É, sei lá não, ganhou a Real Elizabeth, é. Ele foi só lá com a USP. Ah, é? É, o conselho de Max Bru. Daí chegou nos acordes, cara, estourou a corda a mim. Ele pegou, deu o violino pro Claudinho, Claudio Michelet, o Claudio pegou, deu... Ele tocou com o violino do Claudio o concerto inteiro. Ao vivo na Sala São Paulo. Inacreditável, né? É que esses caras aí... São outro nível, né? Né? É um nível muito... Inacreditável. Cara, eu vejo um negócio desse e já me arrepio, eu já fico com medo. Pelo cara. Pelo cara. Pelo cara, porque... Não, o cara pá... Você mete uma cita e regaçou, cara, regaçou. Você tem facilidade, então? Eu tenho uma certa... É, eu me adapto fácil, assim. Você adapta fácil. Eu percebo como que funciona o instrumento e já... É. E daí você tem quantos violinos, então? Eu tenho esse do Vinícius Facnetti, que eu mandei fazer na pandemia. Belo violino. E tem o do Marcos Schmitz. Eu comprei também faz um ano. Você mandou fazer também? Não, eu comprei do Alexandre Cunha, meu amigo. Ele tava tocando um dia lá com o violino. Eu falei, ô, que som bonito. Isso aqui eu comecei a tocar violino. Vão, vende pra mim. Ah, é? Alguém aqui que veio falou que comprou o violino dele também. É? A Amanda comprou um arco dele. O Davi Graton comprou o violino dele. Ah, acho que foi o Davi. É, ele tem muito... Agora eu acho que ele... Não sei se ele tá trabalhando muito com o violino. É, acabou o estoque. Mas é uma época que ele... Meu, todo mundo comprava o violino dele. Ah, acho que o Davi comprou ele. Acho que todos os meus violinos eu comprei dele. Tipo, tirando o Bertelli, que foi o meu primeiro violino, assim, bom... Seu pai te deu ou não? Eu dei metade e meu pai deu outra metade, eu acho. E era um violinão, cara. Era um puta violinão. Puta som. É. Uma clareza de som, assim, brilhando. É. Depois eu comprei um outro violino dele. Você vendeu pra quem? Você sabe? Eu vendi pro Alexandre Cunha. Ah, esse do Bertelli? Eu peguei... É, eu vendi do Bertelli pra pegar um outro. É, e depois eu peguei um outro colamezã. Depois eu peguei um outro italiano. Depois eu peguei um... Acho que um violino muito bom, assim. Só que... Ele dava muito trabalho, porque era um violino muito antigo. Um Geisenhofer. É, um violino muito antigo. Tinha muito racha. Então eu sempre descolava. Eu me dava... Falei, não... Era um som lindo, cara. Som doce. Que eu gosto do violino com som doce. É, eu vendi porque não... Eu falei pro cara, ó. Ele dá... É um... Tá dando trabalho. É lindo esse violino. Pra pessoa que eu vendi. Ele é lindo. Som maravilhoso. Pra alguém que toca menos, né? Porque você tem um ritmo intenso. Mas o violino é temperamental. Porque é muito antigo, enfim. Eu vendi pra essa pessoa e fiquei sem violino. Eu mandei o Vinicius Fachinetti fazer pra mim. E agora eu comprei esse do Mark Smith. Tem esses dois violinos. E o violino que você teve até hoje, assim... Melhor? É. Eu acho que é esse Geisenhofen. Geisenhofen é? É. Ele é austríaco, se não me engano. Mas a construção dele é toda italiana. Acho que ele... Hum... É... Era um... Muito bom o violino. E você pode falar o valor, assim, ou não? De quantos esses violinos? Ah, esse... Esse... Não, não sei se é. Não é os top. Não é um violino. É um violino bom. Mas é um violino, sim, de... Mas então, esse do Mark Smith, que eu tenho... Ele é bom, cara. Também... Não, é... Isso aí é relativo. É relativo. É bom pra caramba. Eu também gosto pra caramba. Mas assim, o violino não desse. Mas assim, o violino mais caro que você já teve... Ah, é o Alexandre Cunha. Eu não... Tem uns violinos lá que... Meu Deus do céu. E o violino mais top que você já tocou, assim, que você falou. É dele. É? É um dele que ele... Não sei, o autor que ele tá usando agora que é... Meu Deus do céu. E o que que diferencia esse instrumento pra você falar assim... Não, esse violino é top, cara. O que que você acha que é? Ah, o som, cara. A clareza. A clareza. É a qualidade de som. A resposta. A qualidade de som pra mim, assim. Você toca assim, uma corda solta é diferente. E vai, né? E vai. Tipo, é um... Que nem você falou, é um canhão violino, assim. Eu nem ligo muito pra violino que soa, assim. Eu gosto qualidade de som. Mas esse aí tem... Esses grandes violinos tem tudo, né? Qualidade de som, canhão. Muito bom. Legal. E que corda que você usa? Qual é a sua corda preferida? Isso aí. Depende do violino. É, depende do violino. Eu... Que nem corda. Eu gosto de... Você gosta de experimentar? Ah, eu experimento de tudo. Isso é igual o da Vigratão, que ele falou. Não, eu usei duas cordas até hoje na minha vida. Não, eu experimento de tudo, cara. Aí decepciona, né? A turma fica decepcionada. Porque ele falou assim... Ai, nossa. Pensei que o cara ia falar da... É, comigo vocês vão ficar felizes, então. Fala das cordas aí. Eu já usei Dominante, já usei Lárcio, já usei Peter, já usei Eva Gold, Eva Normal, já usei Wondertone, já usei de tudo, cara. Hoje eu tô usando nesse violino que o Cezinha lá da Oséspios, toca na Baquena comigo, me indicou. Também é um cara da academia, o Renan, um amigo. Cezinha quem é? O César Miranda. Ah, César Miranda. Ele é Spala da Baquena e toca na Oséspio. E o Renan, que também é aluno lá da academia da Oséspio, me falou, não, essa corda é muito boa. E eu não gosto muito da Pirastro, eu piro mais a Tomastique. Eu também prefiro. Daí eu coloquei essa Lárcio e o Canone, solista. Meu, é muito... A Lárcio é da Pirastro? É da Pirastro. Não, não, não sei. Não, acho que a Lárcio é uma marca dela, não é? É uma Lárcio, né? Ou não? Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Posso estar enganado, não sei. Na minha cabeça era. Enfim, acho que deve ser isso mesmo. Então, eu coloquei essa Lárcio e o Canone, meu, muito boa. É? Muito boa. Mas a corda que eu mais usei... Mas boa no quê? Assim, de potência? Ela é, é, de potência, clareza. E nesse violino que você está tocando agora? Clareza, som. E a durabilidade? Cara, eu troquei faz dois meses, dois anos. Dois anos? Nossa! Eu comprei o meu deles! Não, faz dois meses que troquei e já estou querendo trocar de novo, mas está meio caro, né? Ela custa quanto essa? Acho que mais ou menos. R$840,00. Daí tem um colega que agora comprou uma Dynamo que falou que é sensacional. Ah, acabou de sair, né? É R$800,00, eu estou querendo colocar essa aí. Ela custa esse valor, essa Dynamo? R$800,00 e pouco. Essa é da Domastique, né? Da Domastique, é. Vou esperar mais um tempinho para trocar. Acabei de trocar dois meses, mas eu gostaria de trocar já de corda, né? Mas está muito caro. Você troca a cada três, quatro meses? Antigamente, né? Antigamente eu trocava, agora está meio caro. O ideal para mim seria dois, três meses, mas... Eu vou falar assim, olha, eu não estou lembrando agora quem, mas teve uma pessoa, uma pessoa que falou que troca. Agora eu não sei. Eu não lembro quem que foi que troca cada três, quatro meses. É, seria o ideal para mim, mas hoje em dia eu estou ficando, sei lá, uns quatro meses com a corda, assim, e depois eu troco, porque não dá, meu, ela perde muito. É que nem crina, tem que trocar pelo menos duas vezes no ano. É. E agora, eu acho importante falar isso para o pessoal, que às vezes tem gente que fica com esse tesão de trocar corda, né? E se você, cara, você toca só na igreja, ou você toca, assim, eventualmente, alguma coisa... Nós estamos falando do Cuca aqui, do Davi Gratton, do Emanuele Baldini, do... Os caras estão tocando em orquestras de alto nível. É muito tempo com o violino no braço, né? É muito tempo. É muito tempo tocando, você está tocando num grupo, onde o grupo precisa estar equilibrado. Então, não dava o cara chegar lá com uma Paganini e o outro, e o grupo inteiro está num... Né? Então, você precisa disso daí. Sim, sim, precisa. Porque você precisa estar encaixado. Cara, mas, ó, o Ricardo Takahashi, ele só usa dominante. É. Ele senta do meu lado lá na osso. Na verdade, não tem posição fixa, mas é o que eu mais sento com ele. Ele só usa dominante. Então, é a primeira vez que eu vejo ele comprar uma corda diferente agora, ele comprou essa Dinamo aí. Foi a primeira vez que eu conheço ele faz 15 anos, ele só usa dominante. Ele tem um... Cara, custo-benefício, cara. Eu adoro dominante. Não, eu acho que é o melhor custo-benefício. É, o melhor custo-benefício, cara. Eu gostava, eu até... E sempre, às vezes, eu canso dessas cordas, volto de novo da dominante e fico trocando, enfim. Aquela Dominante Pro, você já pôs? Não. Da caixinha preta? Não, não coloquei. É uma Pro, está na minha lista também. Essa aí é a Dinamo. Eu achei bem legal. O que eu mais gostei dela foi a durabilidade. Eu achei que ela durou. Quando eu falo durabilidade, é o tempo que ela dura boa. Exatamente. Eu gosto da... Porque chega uma hora que ela... Pra mim, a Vision Titan, o que eu mais... Vision Titan solo é a que eu... Durabilidade boa. O que eu mais usei foi essa corda. Ela dura bem, né? Dura muito bem. Eu gostava bastante. A corda que eu mais uso é essa aí. Agora que eu fui pra essa Larson aí, que eu gostei bastante. Mas a Larson dura menos, não é? Dura menos, já tá perdendo. A Vision segura bastante, cara. É, a Vision segura mais. E o breu? Qual que é o breu do... Cara, eu sempre faço isso. Quantos breus você já teve na vida? Ah, cara. Consegue, sabe? Ah, quando eu era moleque, eu quebrava breu só pra comprar outro. Porque não acaba nunca. E quando a gente era mais novo lá e estudava, hoje é muito simples e fácil pro pessoal comprar breu. Nossa. Eu não é? É, nossa. Porque o cara entra na internet e compra, e o outro dia tá na casa dele. Exato. Né? Na nossa época, cara, se quebrava o breu, você precisava pegar o pedaço e ficar usando. Porque não tinha loja, não tinha mercado livre. Não, não tinha. Não tinha loja online, ou amigo que vendia. Não, era uma dificuldade. Não existia, cara. Se você ia numa loja de música, o cara nem sabia o que era breu. É. Ah, breu, ah, tá, vamos ver. Ele tinha o Grace. É, o Breu Grace, né? Uma cola do caramba, né? Dá pra usar de cola. E era difícil, cara. Era difícil. Então você tinha que tomar muito cuidado, né? É. E era muito caro também. Cara. Eu sempre usei pirastro. Daí faz uns 10 anos, se você era meu amigo Alexandre Cunha, falou assim, compra esse Andréa aqui. Esse Andréa é bom. Aí eu, desde então, usei o Andréa. Daí na pandemia quebrou meu Andréa. É, quebrou, é... Acabou o meu Andréa. Acabou? Acabou. Ficou 8 anos com o Breu, cara. Acho que não dava nem pra passar. Eu já acabei uns 2, 3 Breu também. Porque eu passo um dos alunos, um monte. A gente não tinha mais onde passar. Tava difícil já. Tava pegando na borda. Exatamente. Por isso que eu troquei. Você faz aquele caminhozinho ou não? Não, vou... Você vai girando? É, vou girando. Vou girando. Vai mudando. Mudandinha. Mudandinha. Aí eu comprei um outro Andréa. Cara, não sei o que aconteceu, cara. O Breu veio o meu zoado. Não gostou. Mudou de nome? Não mudou esse Andréa? Mudou de nome, né? Agora esqueci o nome. Eu zoava com o meu amigo, o Serguei Andréa Pirlo, por causa do jogador. Então, Andréa... Andréa... Eu não sei o que aconteceu. Eu só pó, não pegava, enfim. Eu tava sem Breu. Até eu pedi, não sei o que... Mas esse aí você fez o que? Você jogou fora? Joguei fora. Na verdade, eu dei pra uma outra pessoa. Até esse Breu aí, que às vezes é o meu ar, eu me acrino, não sei o que. Não, uma porcaria, não sei o que. E eu nunca... Meu, pra mim, qualquer Breu. Foi a primeira vez que eu senti uma diferença de Breu. Pra mim, qualquer Breu. Tinha alguma coisa errada. Tinha uma coisa meio estragada. Sei lá, alguma coisa meio estragada. Daí o Ederson Fernandes, violista lá do Osécio, me deu um Breu, que eu tava sem Breu, e me deu um Breu lá, Viena Best. Nunca ouvi falar, eu tô usando isso aí. Mas eu tenho um... E dura um tempão, né? É, um tempão. Enfim, eu tô com... Mas eu tenho, comprei, deu um Bernadéu que eu gosto e tá guardado lá. Mas eu tô usando esse Viena Best agora, nunca ouvi falar. Bernadéu é... E agora falaram que tem validade, né? Validade? É, você não sabia? Então, eu vi isso daí e não dei muita bola. Eu não gosto desse tipo de coisa. Validade no Breu? É. Não sabia, cara. Diz que tem. Aí quem... Aí um cara comentou isso. Eu falei, cara, não liga essas frescuras aí, não sei o quê. Também não. E aí veio o Abner Brasil, não sei se você conhece ele. Eu ouvi falar, mas eu não conheço. Ele estuda fora... Faz tempo, ele estuda na Academia do Zesp e foi estudar fora e tá lá ainda. E ele veio embaixo e escreveu, falou, Ricardo, eu estive aqui... Eu não sei se ele tá na Áustria, não sei onde ele tá. Falou, eu estive aqui, na Europa aqui, e um luthier falou que eles estudaram isso, tem estudos comprovando que tem validade. Não adianta você ficar 10 anos. Passou não sei quanto tempo ele... E outra coisa, você usou hoje aqui. Você passa a Breu todo dia? Não, não. Não passa a Breu todo dia, gente. Só o pó voando. Não tem porquê, né? É a hora que você sente que tá, né? Mas diz que é assim, depois de 2, 3, 4 dias... Opa, vou passar... Não é pra você pegar o arco e passar. Você tem que pegar uma lixinha... Caramba, mano. Passar em cima, tirar aquela camada... E passar o... Você acha que eu vou fazer isso? Meu Deus! O Breu... Eu esqueço, cara! Nossa Senhora! Às vezes eu tô no ensaio da orquestra e falo... Puts, tá meio... Tá sem Breu. Tá sem Breu. Quarta-feira. Quarta-feira. Na quinta-feira... Puta, não passei Breu de novo, velho. No outro dia de manhã eu tô estudando. Eu falo, puta, tá sem Breu, mas... Puta, meu estúdio tá lá, velho. Acho que eu não vou pegar depois. Nossa, tá um trampo agora, né? Aí chega no dia do concerto e você fala... Cara, agora é o concerto. Deixa eu passar um Breu aqui, velho. Pô, tá uma trampa agora pra passar Breu, então. Você já pensou se eu vou pensar que tem que lixar? Eu falei, ah, Breu, legal. Não tô falando que é mentira, mas... Não, deve ser verdade, é. Mas, entendeu? Eu não tenho paciência pra ir. E o arco, o seu arco, qual que é? Você tem mais de um ou não? Eu só tenho um. É um... Só dá pra usar um de cada vez. Eu tenho, acho que... Nossa, eu não sei o nome, cara. Tem gente que enche a boca. Tem quatro arcos, seis de... Não, eu sou... Acho que é Simon, Simon, não sei o quê. É um bom arco. Comprei do Alexandre Cunha também. É o Alexandre Cunha. É o Tarício. Não, você tá precisando, Alexandre Cunha, ele não tem redes sociais, mas... Ele não tem? Não. Mas ele é o cara... Ele é o cara mais velho? Eu não conheço. É, ele é o cara mais velho. Tem uns 50 anos, acho que menos, mas é o cara do... Todo mundo de São Paulo já passou pra... Pô, você podia mandar indicar ele aí pra vir no... Ah, posso indicar. Com certeza. Será que ele vem ou... Ah, não sei. Ele é muito caseiro, mas eu posso falar com ele. É, legal. Ele é meio reservadão, assim, mas é um cara muito culto. Sabe tudo de violino. Ele que ajusta meu violino. Ah, é? Ele mexe na alma, no cavalete. Pô, o cara é legal pra falar. É, esse som aqui, a corda tá muito pesa. Ele vai lá, pum, 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 pum. Eu falei, cara, não é um bameu. Era isso, não sei o que. Meu Deus. É legal, cara. Quem é assim, né? É, ele gosta. Eu gostava muito, já fui muito no Vlamir pra... Eu chegava... E ninguém me entendia, cara. Mas eu sabia que se eu fosse no Vlamir, eu falava assim, Vlamir, tá meio assim, ele tava meio assado, cara. Aí ele... Não, pera um pouquinho. Vem agora, assim. Uh, é isso. Isso, é isso, cara. É, exatamente. Não, é que tava aí, ele já pega um livro, ele já vai lá dentro. O Vlamir é assim. O Alexandre, ele não é luthier, mas ele é músico de orquestra. Mas ele gosta tanto, ele trabalha tantos anos com isso. Estuda, ele vai atrás. Então ele sabe mexer, né? Um cara de confiança. Se for comprar um violino, pode... Que legal. E você... Você sempre teve só um arco? Você já teve dois ou não? Acho que só teve... Sempre tive um só. É, porque eu tenho dois, assim, né? Tô brincando, mas... Eu tenho dois arcos, um um pouquinho... Quando a gente fala mais pesado, é muito pouco a diferença, né? Mas um arco que eu sinto, às vezes... Não, cara, vou tocar essa sinfonia do Beethoven aqui, é melhor esse arco. Ah, não, mas isso daqui é uma... Agora só de cordas, eu vou fazer com esse outro aqui. Eu gosto de um arco um pouquinho mais leve, assim. Mais leve? É. Entendi. Eu gosto de um arco mais pesado, né? É. Você sente que tem essa diferença, às vezes, pra um repertório? Sim, sim. Fica melhor isso ou melhor aquilo ou não? Sim, sim, tem, sim. Tem, né? Mas eu, particularmente, independente do repertório, eu prefiro um arco mais leve, assim. É, não, eu também não fico trocando direto. Mas às vezes eu falo, cara, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor. Às vezes, é, sim, sim. Fico meses sem usar o outro arco. Sim, tem isso, sim. Legal. Ô, Cuca, você é vegano, então, cara? Sou vegano. Desde quando? Ah, faz quase 10 anos já que sou vegano. Quase 10 anos? E por que que surgiu isso daí? Por que que você resolveu fazer essa mudança, né? Que é uma coisa difícil, não é uma coisa... Surgiu, começou da onde, assim, que você falou, pô, posso falar mesmo? É. Não, se você não quiser falar disso... Não, não, posso falar, tô falando que é meio... Ah, tá. É... Eu virei vegetariano primeiro, né? Eu tava assistindo... Ah, você é vegano. É, eu sou vegano agora, mas eu virei vegetariano. Tá, rapidamente, qual que é a diferença, só pra quem tá assistindo? É, vegetariano, basicamente, come derivados de ovo, leite, essas coisas. Vegano não come nada de derivado de animal. Entendi. Na verdade, o vegano mesmo não usa nem couro, nada. Eu não poderia nem tocar violino, né? Agora, você não ia estar com esse sapato de couro de 8 mil dólares aqui que você tá agora. Isso aqui é sintético. Tô brincando. É, mas eu não podia tocar violino. Tem a crina do cavalo, né? Ah, entendi. Tem o... Não, tem isso então. Se o cara é vegano mesmo... É, não sei como funciona. Por exemplo, a cola que cola o violino é animal. Mas aqui não matou, né? O cavalo. Tem o maltrato também pra tirar a crina do cavalo. Não sei. É só cortar também. É, não sei. Enfim. Não vamos entrar nessa área aí agora. É, mas eu tava assistindo o programa, assim, tava assistindo. Tava, cheguei no concerto, tava lá. Vou falar, vai. É. Tava assistindo a Fazenda. Eu vi uma mulher lá. A Fazenda? A Fazenda, programa de highlight show. A Fazenda. Ah, tá, tá, tá. Eu vi uma moça lá, meu. E ela fazendo carinho no boizinho. Fazendo carinho no boizinho, assim, passando a mão. E depois, assim, ela saiu, foi fazer um jantar, assim, e foi fritar um bife. Eu falei, putz, eu faço isso, cara. Eu mato um... Eu tenho um bicho aqui no meu prato, né? Eu faço isso. É a minha hipocrisia. Eu faço carinho no boi, no animal, e como esse animal. Eu virei bicho italiano. Do dia pra noite, assim? Do dia pra noite. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa. Tem esse tipo que mexe mesmo. Tem que mexer, é. Dentro de você, pra você conseguir ter uma mudança. Mudei, assim, radical. No outro dia, tem o aniversário do meu cunhado. Tem o churrasco, enfim. Você já não conseguia mais? Não, eu já falei, não, não quero. Minha mulher, ah, toma esse negócio aqui. Não, eu falei, não, não quero. Entendi. Aí, depois de um tempo, eu virei vegano. Ah, o vegetariano, ele ainda come ovo. Come ovo, queijo. Fiquei nessa vida. Ah, tá, tá, tá. Aí, eu ficava vendo, assim, ah, tipo... E depois, então, pra ir pro vegano? O vegano é que, tipo, mesmo assim, por exemplo, as galinhas falam assim, ah, a galinha vive solta. Eu não vive solta. A galinha fica numa gaiola, ela só tá ali pra botar o ovo. Tão maltratando ela. É, o bezerro. O bezerro, ele nasce, ele... Ele pega, já sai da mãe. O bezerro nem fica com a mãe, né? Porque vai virar o baby beef e o leite vai pra gente, né? Que bom, hein? Não, mas eu gosto de carne. É, eu gosto. Eu só parei por causa dos bichinhos, né? Não, eu entendo. Eu tô brincando, não tô merecendo ela. Aí, foi por causa disso que eu parei. Mas ainda, tipo, não dá pra, assim, né? Então, eu... Por exemplo, quem as pessoas... Ah, mas você não tá... Vai continuar a matança, assim? Vai continuar. Mas é que nem eu falo, você vai ajudar uma... Tô fazendo a minha parte. É, exatamente. Tem uma criança aqui que você tá precisando de uma ajuda. Você vai deixar de ajudar ela? Você não tá acabando com a fome no mundo. Você tá ajudando aquela criança. Então, eu tô fazendo a minha parte. Não vou acabar com a crueldade animal, mas eu tô fazendo a minha parte. E quando você mudou, você teve algum problema de saúde com isso? Você precisou ficar atento em alguma coisa? Não, não. Você emagreceu bem, né? Nada. Assim, quando eu virei vegetariano, eu emagreci e logo depois engordei. Porque eu comecei a comer muita massa, né? As coisas com queijo. Na verdade, eu emagreci porque eu... Eu sou meio doido, né? Eu vi uma vez um cara, sei lá, comendo tudo com coisa cru, assim. Salada, tudo cru. Eu falei, eu vou fazer esse teste aí. Eu fiquei uma semana só comendo coisa crua. Salada, que eu... Mas também carne você não come. É. Só, meu, pegar uma bacia, assim, de salada e comia. À noite comia meia melancia. Crua, você fala, sem... Sem cozinhar, é. Sem cozinhar, sem tempero. É, eu jogava um salzinho, um azeitinho, assim, eu colocava. Mas, tipo, eu não cozinhava. E aí, meu jantar era uma melancia, melão, só fruta, enfim. Eu fiquei uma semana assim e comecei a emagrecer. E aí, depois eu só almoçava e à noite só comia uma fruta, salada. É por isso que eu emagreci. Mas esse ano eu tô meio desleixado. Engordei uns sete quilos, oito quilos. Tô louco, cara. É. Eu tava, mas eu também tava só o pó da rabiola, né? Chassi do grilo. Viu? E por que cuca? Cara, nem meu pai que colocou esse apelido, eu tenho desde pequeno... Não, o pessoal de casa deve estar entendendo. É, cuca. Quem tá vendo no celular, por exemplo, só tá vendo a cabeça mesmo. Ah, o pessoal tá vendo o balaio, né? Só a cachola aqui. Não, brincadeira. É, mas nem meu pai sabe, cara. Mas a sua irmã contou pra mim que tem alguma coisa. Tinha alguma história, não tinha? Eu pergunto pro meu pai, meu pai não sabe se... Ah, eu lembrei o que ela falou. O que que é? Que nem eu sei. Não, então, se não puder falar isso daí... Pode falar? Mas a gente corta. Mas é que ela parece que foi a primeira coisa que você falou. Ah, sim. Então, tem essa história. É. Que era Lula, parecia naquela época na TV. Eu nasci em 89 e era propaganda lá. Eu sou cuca. É, então eu via a propaganda. Lula lá, nasce mais... Então, acho que eu não conseguia falar Lula, eu falei cuca. Eu acho que talvez seja por causa disso. Mas aí ficou, meu pai coloca apelido em todo mundo. Juntou o tamanho da cabeça. É, e o balaião, só tinha cabeça. Aí ficou, e eu uso até hoje. Ninguém me conhece por Daniel, só cuca. Nem você, às vezes, lembra o seu nome. Não, só o porteiro que chama de Daniel. Tem gente que descobriu agora no podcast, quando eu falei Daniel Augusto Moreira. Nem eu, na hora que você falou, eu falei quem? Quem? A minha outra pessoa. A minha outra pessoa, não era? Entrei errado aqui. Legal. Ô, cuca, e a sua vida mudou de quando você teve a sua filha ou não? Ah, mudou. Mudou o que que você acha? Fiquei muito mais responsável, eu acho, né? Mudou tudo, é. Você teve ela com quantos anos? 27. Com 27, já tava. Já tava mais velhinho, mas... Eu tive o meu filho também, acho que com 25. Ah, muda uma chavinha, não adianta, né? Só, não tem, não tem... Tudo que a gente faz é... Tudo você começa a pensar diferente, né, cara? Tudo, você pensa tudo pra ela, né? Tudo que eu faço é... No violino, na sua profissão, mudou alguma coisa? Sim, cara, fiquei muito mais responsável, cara. Fiquei muito mais estudioso, pela verdade. É? É. Não sei, muda, né, cara? Muda. Fiquei muito mais responsável, assim, com o violino, assim, com as coisas, tipo... Pra me preparar, tudo, assim. Fiquei muito mais focado. Eu otimizei mais o tempo, porque tem menos tempo, né? Enfim, porque precisa da atenção pra ela também. Então, você fica mais concentrado no estudo, enfim. Você tem aquele tempinho, aquele tempinho sagrado pra estudar, esse tempinho sagrado pra ficar com ela, né? Muda muito. Legal. E na CCB, você tocou na CCB? Toquei, toquei no... Toquei no Cudjobs, adorava. É? É, acho que eu comecei a tocar com 10, 9, 10 anos, não, Cudjobs, enfim. Toquei até, acho que os 15, 14. Você foi firme lá no... Foi firme. Em Tatuinha, hein? Tatuinha lá na Vila Brasil. Vila Brasil, era? Vila Brasil. Ah, é? Meu irmão, o Jason, era o cooperador de jogos na época. Aí depois, quando você casou, que você não foi mais, né? É, antes de... Você vai ainda na conversão? Antes de casar, eu já não tava indo mais. Às vezes eu... Sim, às vezes. Faz muito tempo que eu não vou. De vez em quando. É, faz uns 5 anos. Minha mãe me enche o saco lá. Vai, maneguejo! Seus pais são? Meus pais são. Seus pais são músicos ou não? Não. Meu pai é policial... Polícia científica, minha mãe é dona de casa. Ah, seu pai é policial científica. Meu pai é porteiro lá da Vila Brasil. Ah, é? Legal. E você tem a Ana Cláudia de irmã? Minha Ana Cláudia e o... Nossa, Ana Cláudia, ninguém... Não chamo ela. E o meu irmão mais novo, Felipe. Seu irmão também não é músico? Não, ele estudou, mas... Estudou o quê? Violino? Estudou violino um tempo com a... Mas ele é mais novo. Mais novo, ele tem 27 anos. Ele é 7 anos mais novo que eu. Aí você vinha já detonando também. O cara fala... Ele era muito... Ele levava jeito, moleque. É que era meio preguiçoso e tal, né? Como toda criança, não adianta, né? Se você não... É, meus pais exigiam, né? Tem que colocar pra estudar, enfim, né? Assim, mas... Chega uma hora que não... E você também não estuda, Cuca? Quando você chega no ensaio e fala... Puts, cara... Nossa, eu não estudei em nada essa semana. Você tem aquele papo assim ou não? Tem. Você conta isso até hoje? Porque tem uns caras que... Ah, não. A vida inteira, né? Ah, não. Ele chega no ensaio e fala... Nossa, vai tocar isso aí? Ah, sim. Nem estudei. Ah, sim que você tá falando. Nem estudei. Não, porque às vezes acontece chegar no ensaio assim, tipo... Nossa, não me preparei, né? Pro negócio. Não, não, não. Não. É um cara mentiroso. Não, mentiroso. Ele se matou de estudar. Ah, mas não. Isso aí não. E ele chega e fala... Nossa, nem estudei, cara. Detona. Isso é coisa mais... De molecada, eu acho, né? Na época da orquestra jovem, assim. Tem uns caras que fazem até hoje, viu? Sério mesmo? Olha só. Não, porque eu lembro que a orquestra jovem o cara... Não, mas isso aqui eu tô lendo, pô. Meu Deus. Meu Deus. É um monstro. Você tocou num concerto desse aí, cara. Meu Deus. Aí você vai colocar um negócio fácil na leitura, o cara não consegue. Lógico que o cara se... Estudou antes, com certeza. Ah, eu fazia isso quando era moleque. E naquela época do solo lá do Vivaldi, por exemplo, né, cara? Puta, aquele concerto era bonito. É bonito, né? Legal, né? É legal. Tinha uma escala logo no começo. É isso, verdade. É muito legal esse concerto. Né? Né? Você estudava aquilo lá devagar ou você ia, de tanto treinar, saía? De tanto tocar rápido? Não, eu estudava devagar. Porque eu vejo que o meu filho é assim, cara. É de tanto ele fazer rápido, uma hora sai. Eu já estudava... Eu falava, cara, faz devagar, velho. Você vai fazer menos vezes e vai chegar no resultado. Você tá fazendo mais difícil. Ele tá fazendo mais difícil. Mais difícil. E pra aprender mais rápido, estudar lento. Eu falo. Eu já falei pra ele. Eu falei, cara, o Adonirão falou um negócio aqui que é... Eu nunca pensei nessa frase. Ele falou assim, estudar devagar é o jeito mais rápido de você aprender e tocar bem. Isso, exatamente. Estudar devagar. Que nem eu falei, pro Tese da USP eu estudava devagar como se fosse a primeira vez que eu tava lento. Até o último, cara. Sempre, porque é fácil você... Você acredita que isso fez a diferença? Faz, porque você fica muito mais confiante. Seu dedo vai no automático. Você não precisa pensar pra tocar. E você vê tudo, né? Você vê a dinâmica, você vê o ritmo. Tem tempo pra pensar. Então eu acho que se você estudar devagar, pra você mudar pra rápido assim... Às vezes não precisa nem mudar. Ah, dez pontinhas a mais, dez pontinhas a mais. Não, você muda já... Drástico, já funciona. É. Porque tá tudo ali. Porque você ensinou a sua mão. Pronto. Você ensinou o seu braço, sua mão a troca, mudança. Exatamente. O ouvido preparou, entendeu aonde que era a distância da mudança, né? Eu estudava... A gente não entendia. Eu também não entendia isso. Eu demorei muito tempo pra aprender a estudar. Eu estudava lento, mas acho que eu não estudava tanto tempo lento. Eu já estudava um pouquinho lento e já ia mais assim... Por rápido. Porque era adolescente, rau, né? Rau! Vamos aí. Entendi. Ô, Cuca, e como que é o... Fazer cachena USESP, por exemplo. Tocar como músico convidado da USESP, né? Isso é uma coisa que eu nunca perguntei aqui pra gente. Eu acho que não... Eu não me lembro se teve... Teve o Raif, por exemplo, veio, né? Solou já. Já solou, faz como primeiro cello lá. Mas como que funciona? Da onde vem esse convite primeiro? Tem que conhecer as pessoas ou não? Como que funciona? Você faz um teste e fica numa lista? Como que é lá, por exemplo? No meu caso, foi uma indicação. O Igor Sarudyansky... Nossa, não posso errar? Corta. Sarudyansky. O Igor Sarudyansky me indicou, porque eu toco com ele na Baquena, né? Ah, entendi. Tem muito músico da USESP que toca na Baquena. Ah, tá. E ele chegou e falou assim... Cara, é tão bom sentar do seu lado. Sei que você gosta... Sempre tá indo nos concertos, sempre tá falando em concertos. Eu gosto de música, né? Lógico, minha profissão, eu gosto. E você tem interesse em fazer cachê lá? Só que eu já tinha feito cachê lá, porque eu fiz aula com o Baldini, algumas aulas em 2008. Ah, e ele já te convidou? É, ele tinha me indicado. Ele tinha me indicado em 2008, eu fiz acho que um ou dois cachês lá em 2008. E depois eu não fiz mais. É, porque eu toco na USP, ia recusando, era normal, né? Porque não bate a gente, não dá pra você ir, né? Tem gente que tá mais disponível, é mais fácil, né? Daí o Igor me indicou, ele falou, só preciso perguntar pro Baldini, pro David Graton e tal, que são chefes, né? Se eles autorizam. E comecei a fazer, no ano passado, fazendo regularmente, desde o ano passado lá, cachê. Mas agora vai ter um teste... Pra violino? Foi um teste, foi, porque vai ser amanhã. Ah, tá. É, vai ter um... Tá tendo um teste? Tá tendo um teste pra vir, pra dois músicos convidados, pra ficar fixo, assim, convidado. Ah, pra ficar convidado fixo. É fixo, é. Você tá fazendo? Não, não vou fazer porque... Depois não pode bater a lenda. É, não, na verdade tem que ficar exclusivo lá, né? Eu vou ficar com um ano de contrato, a pessoa que passar fica um ano de contrato. Um ano de contrato. E eu tenho a USP, tem uma... É um fixo contratado. É, eu tenho outras coisas pra que não dá... Não vai dar certo. Até pensei em fazer, mas... Depois não vai bater, né? É, não dá. Entendi. Mas daí, então, você tem que... Primeiro, você tem que tocar. Porque não adianta só você conhecer o cara, né? O Igor não ia falar assim, ah, você é legal, viu? Vem cá, vamos... Vem cá, não, né? Não, você tem que estar tocando, claro. É óbvio isso daí. Mas você tem que conhecer alguém que vai te indicar e que tem esse poder de indicar lá dentro. Exatamente, é. Pra falar. E aí, ele indica quando ele não vai fazer? Não, não, não. Eu fico numa lista. Ah, vai precisar de um violino. É, quando você... Deve ter uma lista, vários nomes, claro. Porque os músicos também têm uma folga, né? Eles têm folga e tem repertório que precisa de mais músicos, enfim. E sempre tá chamando. E... E aí, como que é? Você ganha um... Você ganha... Vamos dizer assim aqui. O Zé faz quatro programas, né? Não tô pedindo pra você falar o valor, não. Mas é um... É um... Você ganha um valor ali meio próximo de um concerto, de um repertório, do salário do cara? Sim. Ou é um valor muito abaixo? Não, é próximo... A gente vai pelo... Pelo nome de também tá tocando e construindo o seu nome ali. É próximo ao salário da... Da semana da pessoa que é fixa do orquestro. Equivalente. Equivalente é o que aquela pessoa ia ganhar. Exatamente. É um bom cachê. É um bom cachê. É melhor a pena. É meu... Exatamente. É o melhor cachê hoje que tem no mercado. De orquestro, acho que sim. Deles. E assim, pô, uma experiência muito boa porque tem músicos fantásticos. Os regentes também que passam. Os regentes são muito bons que passam lá. Então você é uma aula, né? Exatamente. Eu fico assim, tem regentes que falam, nossa, é muito bom, cara. Tem uns caras solistas assim, inacreditáveis. E você faz o que lá? Primeiro ou segundo? Eu... Já fiz os dois? Já fiz os dois, mas geralmente eu faço o segundo. Na USUSP? Eu sou o primeiro. Na USUSP você é o primeiro? É. E na Jazz também. E na Baquena também. Entendi. Qual que é a dificuldade maior de primeiro e segundo, você acha? Depende do repertório? Cara, depende do... Dependendo, mas... Segundo é difícil, hein, cara. Tem coisa no segundo que é pior que o primeiro, cara. É pauleira, né? É, o primeiro sempre tá até na melodia, tem coisas mais agudas, né? Mais melodia. O segundo às vezes tem uns negócios assim que foi fazendo... Umas contagens. É, umas contagens, um negócio com o arco aqui, não sei o quê. Eu fiz segundo também na USUSP quando eu entrei, eu aprendi muito com o Nelsinho. O Nelsinho é um Rios, que é do Quartil da Cidade, ele é muito bom de segundo, cara. Legal. Ele é muito bom, ele tem vários macetes, assim, aprendi demais com ele. É. Eu fiz bastante primeiro aqui na Sinfone da Iatuba, muitos anos, maior parte do tempo. E o segundo agora, que eu tô faz algum tempinho, cara, pra mim é muito mais difícil, na maior parte das vezes. Porque eu tenho muito mais facilidade quando eu tenho melodia, cara. É, a gente quer, né? Tem gente que não, tem gente que gosta mais ali da contagem, né? Mas cara, pra mim é doido, viu? Eu acho que é difícil tocar segundo, não. E tem que... E o pessoal às vezes pensa que o primeiro... Ah, o primeiro, o segundo, né? Não sei se você já ouviu falar essa história aí do meu filho ou não? Não. Não sei se eu contei algum podcast, eu tava sempre de primeiro, desde que eu entrei na orquestra, eu era o primeiro. E eu entrei quando ele tinha um aninho, né? E aí quando ele... Acho que ele já tava com seis anos, mais ou menos, ou... Acho que na verdade ele tinha uns quatro ou cinco, e eu só fiz um programa que deu alguma zebra, assim, e eu tive que fazer... Não, Ricardo, você pode fazer o segundo? Porque deu alguma zebra que... Tá bom. Pus o segundo, daí ele foi assistir. E aí quando saiu, cara, ele era pequenininho, tinha uns quatro, cinco anos. E aí ele falou assim no carro pra mim, Papai, por que que você tava de segundo? E ele muitos anos ele tava vendo de primeiro. Eu falei, ah filho, porque aconteceu alguma coisa assim, assim, era um repertório e tal, e o Paulo falou pra mim pra eu fazer segundo. Mas eu vou... Você não pode ser segundo, você tem que ser o primeiro violino. E eu entendi ali, cara, que... Falei, cara, olha como que é a cabeça do ser humano, velho. Uma criança que a gente não tem esse... Essa coisa de instigar essa... Eu sou um cara competitivo, mas competitivo comigo, não de ficar... É, eu também. E a criança com quatro, cinco anos, ela, o primeiro violino é melhor do que o segundo. Imagina. E as pessoas... É, imagina na USP lá, o Nelsinho, na primeira instância, foi lá na primeira instância, tem Nelsinho e Alexandre Cunha. Pô, lógico que eles podem tocar nos primeiros. É. Mas eles são no segundo porque, meu, são boas pra caramba, mas não tem diferença. Isso. E quando os alunos pensam assim, falam, comentam alguma coisa desse tipo, eu falo, gente, vocês têm que entender uma coisa. Imagina, tira todos os segundos e toca. Fica horrível. É. Ou põe um monte de cara ruim, desafinado no segundo. E todos os caras muito bons no primeiro. Não toca no orquestra, não fica boa. Tem que ter equilíbrio. Tem, tem que ter gente boa em todos os lugares, né? Na frente, atrás, no primeiro, no segundo. Exatamente, é. Porque senão se desequilibra o orquestra, né? Exatamente, exatamente. Falar com essa vaidade, né? É. E tem, né? Tem, tem, tem. Quanto mais novo, mais inicio. Nossa, eu lembro quando é moleque. Tem uns caras que nem mais velho, né? Mas tudo bem. O cara que briga por instantes. Por instante. Uma instante a mais na frente ali. Por instante. O lado de fora, o lado de dentro. Isso, não. O cara fica bravo. O cara fica bravo. Eu só sinto o lado de fora. Eu fui fazer um cachê uma vez em uma cidade. E o Pedro que me indicou. E era pra ele ter ido. E ele falou, Sander, pode ser um negócio pra mim? Vai dar, vai lá. Você pode ir. Eu falei, posso? Ele passou pra quem era o Spala da Orquestra naquela época. Ó, tô mandando o Sander aí. Ele tava no comecinho do WhatsApp isso aí, cara. Ele mandou a mensagem que ele tinha mandado pra pessoa. Falou, ó, mandei essa mensagem aqui. Você fala com ele lá. Cara, e aí ele fez a pior coisa que ele podia ter feito. Ele encheu a minha bola pro cara. É, era aluno dele. Ele não ia falar diferente, né? Falou, ó, tô mandando o Sander no meu lugar. Ele vai tocar. Pode dar, sei o que. O cara pegou e meteu eu de concertino. Vai, senta aí. E, cara, eu preferia, sabe? Ficar mais ali. E eu, mas não questionei nada. Sentei. Tá bom. Daqui a pouco, cara, no segundo, terceiro ensaio, eu já escutei a galera. Tipo, mas que esse cara tá sentado aqui? Que não sei quem. Chegou agora. Chegou agora. Periri, parará. Era um lugar mais longe, assim. Ninguém conhecia ele. E eu falei, viu? Deixa eu perguntar um negócio. Vocês têm algum problema aí com... É, porque quem que você veio por indicação de quem aqui? Eu falei, gente, vocês estão achando ruim da estante? Ó, vamos fazer o seguinte. Pode passar todo mundo aí. Eu sento atrás. Senta na última. Não tem problema. Eu tô ganhando a mesma coisa. Exatamente. Não sei quanto vocês estão ganhando, mas eu vou ganhar a mesma coisa. O ego é louco. Eu falei com o Spau, ó, tá tudo bem aí pra você? O pessoal falou... Falou, não, não, tudo bem, mas você não quer sentar aqui. Eu falei, não, cara, não faço questão nenhuma, velho. É, o ego é louco. Mas tem cara que fica doente com isso. Fica doente. É ou não é? É, tem, tem. E não muda nada. Não, não muda nada. Quem é o chefe, o assistente, ganha mais. Sim. Mas o Tuti ganha igual se ele tá pra dentro, se ele tá pra fora. Tá na última, tá na terceira. E eu falo, cara, vai ganhar a mesma coisa? Vai. Então, beleza. Vamos nessa. É. É isso aí. Tem menos exposição. Menos exposição. É ou não é? É. Porque você tá aqui pra fora, no primeiro. É. Você tá mais exposto do que o cara que tá pra dentro, que tá na estante ali, que tá mais pra trás e tal, né? Tá na cara do maestro, pra perceber. É ou não é? Tem que dizer, né? Ó Miguelado. Às vezes você vai lá. Ah, tu não deu pra escutar. Dá o Miguelado. Ô Cuca, e pra gente ir pro final, então? O canal chama Dicas para Violinistas. Qual que é a sua dica, hein? Não só pros violinistas, porque tem vários músicos que assistem a gente. Qual que é a sua dica aí pros estudantes, pros músicos profissionais? O que as pessoas não tão vendo, que elas deveriam estar prestando atenção hoje? Porque a música não é fácil no Brasil. Não é. A gente tava brincando aqui antes de começar, né? Sobre comentários das pessoas, profissão, ganhar dinheiro, não ganhar. O que que você pode falar pro pessoal aí? Ah, é difícil, não? Dar dica, cara. Mas eu acho que, tipo... Dica pras pessoas é estudar, escutar. E acima de tudo, o que eu acho que as pessoas não fazem muito é observar. As pessoas não observam, elas... Verdade. Parece que elas ficam muito assim, cara. Só pensando nelas. É, meu... Observa seu colega de lado. Tipo, você tá tocando uma orquestra? Sim. Observa como que o seu colega toca. Aprenda com o seu colega. Olha pro espala. Seu professor. Seu professor. Onde ele tá indo. Exatamente. Ouve seu professor. Se você tem um professor bom, ouve seu professor. Ele vai crescer o melhor. Vai crescer o... Sim. É você o nome dele. Exatamente. É cartão de visita dele também, né? Sim. Então, e observar, cara. Eu aprendi muito observando as pessoas. Observam meio que você tá na orquestra. Tipo, a Oséspia de um jeito. A Oséspia de um jeito. A Jazzia de um jeito. Então, observa como que funcionam essas coisas. Observa o espala, os seus colegas. Não seja uma pessoa inconveniente, assim, né? Eu preciso observar. Porque tem gente que... O que é ser inconveniente hoje no mundo da música e os músicos? Não precisa falar nomes, né? Mas alguma situação que o cara pode ser inconveniente e ele não tá percebendo. Ah, sei lá. Tipo, falar mal... Assim, sempre a gente vai falar mal da pessoa que tá em evidência, né? Vai falar mal do espala. Vai falar mal do concertino. Exatamente. Ah, esse... O espala... Fez isso. Fez isso aqui. Errou aqui. Trocou um arco muito. Exatamente. Então, vai lá no lugar dele. Senta lá. Por que você não tá lá? Tipo, às vezes a pessoa tem qualidade pra sentar lá, mas enfim, por N motivos não teve... Enfim. Mas senta lá. Você sabe como que é sentar lá? A pressão que tá lá? Você sabe o que o cara tá pensando? O maestro. O maestro. O que ele fez o que ele fez. Exatamente, cara. É tipo, que nem quando eu era moleque, né? Tipo, ia um solista assim. Moleque é fogo, né? Tocava assim. Ah, não gostei muito. É lógico que a pessoa nunca ficou ali na... Quando você vai solar, sei lá, tá em evidência. Meu, muda tudo. Enfim... As pessoas não têm essa compaixão, assim. Então, é... Observa, assim, lá. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, rapaz. Beleza. Cuco, você quer deixar mais alguma coisa aí? Falar de algum trabalho seu? Alguma coisa que você quer divulgar? Instagram? Canal? Canal? Cara, eu tenho um vídeo no YouTube, é que esse tango... É. Pro pessoal assistir você tocando aí. Só tá esse vídeo? Só tá esse vídeo. Eu preciso colocar, eu gravei... Então, não vamos nem pôr o canal. Vamos pôr o vídeo aqui embaixo. É, pode isso. Eu... Na pandemia, o Claudinho me chamou pra solar um concerto de chinítico, né? Com ele. E depois de dois anos, eu pedi esse vídeo, cara. Que eu não tive coragem de ver. Eu não vi ainda, cara. Pedi pro cara lá me mandar. Você postou e saiu correndo. Não, eu nem postei. Eu olhei, assim, o comecinho. Falei, até que tá bom, assim, o comecinho. Mas eu não vi inteiro ainda. Talvez eu coloque esse vídeo aí no canal. É um concerto de chinítico. Meu doidão, assim, muito legal. Você também toca num grupo lá, né? Como é que chama o grupo que vocês tocam? Não tem grupo? Ah, a gente faz uns eventos, né? Uns eventos, né? Groove Guys. Groove Guys. É, e agora também tem um outro quarteto aí que eu tenho com os amigos aí. Que é música clássica. Que é o quarteto Fratres. Fratres? É. Legal. Então você deixa aí pra mim e a gente vai pôr aí embaixo aí. Preciso. Pro pessoal te seguir. É, preciso colocar mais coisas. Eu não ponho nada. Te conheci. É, não ponho nada. Você só reposta... É, só reposta dos outros. Da sua esposa. Isso. Basicamente. Que ela é blogueirinha. E ela que manda. Cuca, reposta aqui. É, isso. Ela que manda. Eu sou meio panguão nessa aí. Cuca, obrigado. Valeu pelo papo, cara. Eu que agradeço, mano. Foi um prazer.